É... Que? Ah tá Na música que não tem direitos autorais Não precisa não Coisa ou coisa Graxa de ferrer está ao vivo Então bora Será que tá bugado esse bot? Bora começar a live aí rapaziada Não sei não por quê Ah tá Salve Que bot? Nem tinha ativado ele ainda Pera ai Deixa eu ativar Tem que ativar todo dia Só quando Quando Tá em live Nossa Nossa Não pô é tem que ativar né É um outro site que entra lá Noxbot lá e ativa ele e tal Olha Olha se tivesse no No Streamlabs Não se tivesse na Twitch né Daí sim lá tem o Streamlabs e tal E aqui não? Acho que não Acho que não Não pode falar essa palavra gato O que? Não pode falar agora Twitch? É Eu vi Ó Tá seguindo o C hein Ih cara Tá fungando não o bot hein Caô Não? Não é caô não? Bora cair no caô Ha 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 Bora 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 Oi Bruna Tá assistindo a live aí Bruna? Bora pra mais uma live aí de PUBG rapaziada Mano Mano a qualidade tá ó Filé fi Semana que vai vai tá melhor ainda E tem um cara aqui pô Tem um cara aqui Vão cair nesse primeiro Ih o cara vai 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 virar aí Ih Bora pra cá então Bora pra cá então Sobe pô na caixa Ele foi aí pô Nó aberta É mentira que esse cara pegou uma doze cara Ah não Vai se ferrar jogo na moral mano Caralho Ah mano Ai que mentira Mano eu peguei uma hora primeiro que ele velho Opa Opa Quem falou comigo aí Testou o cara Falou o meu nome Não vi não vi O cara falou hein Mano Mano eu peguei era primeiro que ele O cara começou a correr Eu atirei Peguei um cover e me deu um tiro Ai que jogo lindo Ô O cara me deu um tiro de doze lá do carai mano Me matou Aí é foda pô Não tem como não Véi tá rodando Tá rodando liso véi Ué E nada Ué Será que otimizaram? Eu acho que sim Mais ainda Eu acho que sim Caô Ah Bruna Deixa o like aí Bruna Mano Deixa eu ver se vai aparecer Não Ah não apareceu lá que eu compartilhei Só que não tá aparecendo Ah velho Esse coisa é muito bugado Porra Tá me crescendo Ah agora sim Olha lá Do nada desbuga de uma vez véi Não tá aparecendo na live lá Os curte lá E os Descompartilhamento Agora apareceu É verdade né cara Pode ser agora? Você deixou o like? Deixei pô Deixar outro né Coloca de novo Coloca de novo E vê se vai aparecer Alô Bruna Alô Bruna Nada até agora? Obrigadão hein Bruna Por estar assistindo a live aí Apareceu não Ué Acho que não vale mais né Já que eu já vi aí Então Bora onde? Ah não aí é muito ruim Pô Bora cair em Canguinho Vamo então Aí pode ser Pô Nosso jogo eu estou olhando mais né véi No momento que a gente fala assim Nossa Essa play é minha Ganhei essa trocação Desgraçado Por chamar de 12 véi Mano o cara me matou De 12 lá Me deu um tiro de 5 metros Lá me deu um HS véi Você tá louco véi Que foda Alô Miltinha Obrigado por deixar o like aí Miltinha Eles tinha que nerfar a 12 pô Tá muito forte véi Tipo pelo Tem chance véi que bota a cara ali ó Pelo menos a distância né Dela né Cai meio mal véi Bora cair aqui ó Ih foi o cara lá já A gente ferrou ali Nossa cai muito mal Vai cair gente pra tudo que eu tenho lado né Já era fi Exato velho Cai pro fundo Lá no fundo Lá no fundo não caiu ninguém Vamo 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 Aí sai o cara dele dentro tá ligado É Pegar essas duas malditas aqui ó Pegar essas duas malditas aqui ó Tem cara perto de você aí? Oi? Tem cara perto de você? Não Tem cara lá em cima Lá em cima Toma Toma Finaliza 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 Vem pra cá Vem pra cá Vem pra cá Vem pra cá Cadê ele? Cadê ele? Fecha Caralho véi Pô não dá não mano Essa doze Tô falando véi Essa doze aí tá louco Ele tá de doze né? Tava Mano ele já se tornou na minha cabeça ainda Olha o kitão aí ó Deixa eu pegar o kitão Você pegou o kitão? Peguei Peraí Não contou tua kill ainda né? Pega tu aqui ó Não Contou, contou, contou Contou? Droga Que? Dopa Opa Eu tô rilando com bandagem Droga, droga uma bandagem Acho que a gente curarame mais rápido Aham Cai, encara aqui Nossa, tô com pouca bala Beleza Bala do que que você quer? É... 556 Pega aqui Achei uma... achei mais aqui Vou pegar esse cara aqui fora, deve ser amiguinho dele Cê tá adictão? Não, soltei Peguei uma 12 Esse aqui, vou pular Vai Esse aqui Foi direto? Foi, era amiguinho do outro Tem vato x aqui pô Nem tem arma pra ela Já vai guardando Vou pegar a mk Guardar a 12 Ah, só que o duro que eu tô com pouca bala Eu tô com a mk também Vamo lute aqui Vamo lute aqui Vamo, vamo Ah, mais munição pra 4 aqui Doze desgraçada Cê é louco, fi Tua 12 tá muito atalona Vou jogar aquela no início da partida É duvido É duvido Duvido, hein O c4 Eita Pim Ih, cara, aí peguei uma 12 É duvido Eu tô até a duvido na hora Quer eu quebrar chamas, mano? Ah, eu tinha peguei, mas sou meu Pega aqui, ó Tinha peguei, mas sou meu Esse aqui roubou, né? Fiz um boné, mano Tô sem Eu tô de Boné 1 Tô sem boné E colete 1 também Ó o kitão aqui em cima Vira 3x Vou pegar Ah, eu não consegui Vira 8 aqui em cima Ah, eu tô de 4 já Que isso? Meu Deus Cê não vai querer mirar 8, não? Não, eu tô com a 6 já Ó o cara aqui no mercado Ah, então eu quero, então Tá trocando lá, ó Tem colete 2 ali No mercado Dois caras, mata o outro Dentro do barracão? Vai pra direita Tá no meio Passa pra esquerda Quer ir pra cima? Bora, bora, aproveita a trocação deles Vamo Só que... Ficaram na esquerda, tá? Bora pra trás aqui Vamo, vamo Ficaram trocando na esquerda Na direita Direita, isso mesmo Vai ter uma nade lá Aí, na rua, na rua, na rua Entrando ali, ó Tem, tem Deixa eu abrir pra direita Direita, eu vou Opa, tiraram em mim Aqui tem Aqui, onde? Aqui, na esquerda Tá, tá cravado já Eu pego Atrás do caminhão Direto É o parceiro do cara que eu deitei Eu tinha atirado nesse cara, velho Ganhei 50 No... Foi lá no da frente, velho O capacete, ó Vai pegar a SLR? Você vai pegar? Não, pode pegar Pode pegar Pode pegar Pode pegar Pode pegar Eu não... Eu não tenho arma pra ela Tem uma 2x aí? Eu tenho 3x, mano Quer? Não, eu coloquei a 4x aqui na... Na M4 Será que dá pra dar um... Um spray bom com ela? Ai, foda Pega a 3x aqui, pô Pega a 3x aqui, ó Você não vai usar não? Depois eu acho outra, pô Pega... Não, então pega aqui Eu uso a... A coisa Tem cara pra cá E na direita E na esquerda também A gente quer ter aquele primeiro Atrás Tô vendo lá dentro Direto Direto Tem mais na direita Na direita tem mais Nossa, tomei de fora aqui, ó Do morro, do morro, aham Já vi Pegar a direita Ah! Tem cara aqui, tem cara aqui Nossa, mano Quase cara me mata Quilando O parceiro do cara se escondeu aqui já O crime acertou de cara Ele tá aqui do... Coisa do lado, cuidado Beleza Vai dar um fake aqui? Pera aí Eitei? Nossa, mano Tem outro, acho que o outro Quanto atrás do bagulho Atrás dessa caixa preta Marrom No fundo Taca lá que você mata Tô indo Beleza, pode aí Eu que fiz o barulho de cima Corre, eu corre lá pro fundo Boa Peguei, veio Tem cara do morro agora Mira 6 aqui Ó, peguei uma... Peguei uma compensadora pra você Não, não, já tem, já tem Vou pegar então pra minha Peguei a 6 Aqui ali é Ó, dropei... Nada Tem um mozinho aqui, velho Não vou pegar não Vou pegar mozinho não Você precisa de kit? Tem um 2, mano Eu tô com 5 aqui Eu tô com 5 aqui Dá pra ir um pra outro? Vou pegar até mirar 2 aqui enquanto Olha Achei um M24 Tem uma cara lá no fundo Cara? É No loot aí No qual? É fora, acho que eu vi cara, mano Eu gosto ali depois Era mozinho, pô Ah tá Acho que não era cara não Aqui é cara, aqui ó É o cara que... Não, é esse aí mesmo que eu falei Ah tá É o cara que me atirou lá, pô É... Eu queria bundila de 4 Eu tô usando Será que ficou só nós aqui? É, pô Caralho Eu tô pensando que ia vedar logo na elisa ali com aquela queda Então, véi Deu bom Deu bom Deu bom demais Tem um carro lá na frente, lá Bora, bora O compensador Tá cheio de mira, cheio de coisa assim Ah, tem um carro do ovo É, pode ser, né Ainda pega ele até chegar lá no outro, lá Vai, vai Vai, vai Nossa, tá meio longe, hein Deixa eu ver Olha lá, quando é pra fazer drive-by O carro não vai assim É... Vede Vê Vên will Vê Vê Eita pig! Eita pig! Oi, oi, oi! Eu acho que era um arqueão. Tem gente pra trás. É tipo, opa, cheguei aqui, rapaziada. Cheguei aqui. Não liguei, mas liguei. É. Já coneti dois. Já tretaram aqui, hein. Tem uma beril aqui, velho. Salve, Claudio Jr. Valeu por curtir a live aí, Claudio. Só de boa, Claudio. Tem quantos de smoke aí, mano? Tem duas. Uma. Daquela de atirar. Tem mais aí no atirar o ponto. Olha o drop aqui na frente, velho. Vai ter muita gente. Hum, eu gosto dessa granada aqui, velho. Não tem espaço, mano. Ah, BV? É, velho. Peguei. Vou pegar ela aqui, ó. Não, peguei, peguei. Beleza. Tem colete e capa aqui. Demais. Ela é boa, pai? E a torre. Caralho, pô. Ficaria aqui na frente. Nossa, olha o tanto de drop. Isso aí é louco demais, esses drops aí. Carro descendo lá na frente, longe. Carro? Me deixa alguém nas costas aqui, velho. É, mano. Tem gente aí. Vai ser ruim se nós tenta trocar tiro com os caras aqui, hein? É. Vamos dar uma marcada nesse drop aqui. Vou pegar ele, hein? E aí? Ah, se ninguém for lá por enquanto, ó. Acho que dava pra ir, hein? Só que era bom nós ir de carro. É, tem carro. Peraí, vou marcar o drop aqui. Ou você quer marcar aí? Marca aí que eu vou lá, vou. Marca aí que eu vou lá. Vai lá, vai lá. Mas eu vou ir com você. Vai que tem gente aí. É. Vou pegar essa granada aqui. Bora, bora. Vou dar uma parada no morro ali, tá? Antes de ir. Beleza. Vamos ver se tem gente lá. Tem, tem. Tem cara lá, tem cara lá lá. Os caras tão tomando. Acertei um. Dei um. Acertei um também. Eles tão tomando nas costas. Lascou. Esse branco tá muito lascado, velho. Pra ele passar aqui, ó. Ah, mentira. Não deu tempo. Bora lá, bora lá. Deitaram ele, deitaram ele. Deitaram ele. Bora lá, bora lá, bora lá. Vamos. Tem cara no morro lá, hein? Tá. Chegando de carro. Chegando de carro. Chegando de carro aqui, ó. Aham. Vamos fazer uma C4 aqui, vazar. Tá aqui em cima. Vaza, vaza, vaza. Eita. Nossa, fiz errado. Vaza, vaza. Deitei, deitei. Se troca, tira o filha da puta. Olha, agora tá até quase, porra. Vaza. Gratidão. Mano. O cara chorando, velho. Não acredito muito, cara. O cara chorando. Cara, não tô acreditando muito, gratidão. Esqueceu da C4, caralho. Eu falei, vamos. Você foi lá finalizar. O que você vai fazer? Não, eu não fui finalizar o cara. Eu tava tentando matar o outro. Explodiu o carro, hein? E ele deu fogo amigo, cara. Aham. Ah, não. Porque você ia tirar essa. Nossa, mano. O cara procurando os outros, mano. Até morreu todo mundo. Deixa eu avisar ele. Morreu, mano. Já era. Não, calma. Acabou, pô. Todo mundo morreu. Queima ninguém aí, não, velho. Só pegar o drop e ser feliz. Caramba, velho. Nossa, porque eu matei quatro caras, velho. Essa playzinha tava boa, hein, cara. Só faltava uma unzinha, cara. Onde é que você tacou essa granada, mano? Só até quatro. Ela caiu, tipo, bem ali onde você... Na hora que você tava voltando correndo... Ela caiu, assim, pra dentro do muro, pô. Ela não foi em outro lugar. Não foi, tipo... No prédio, assim, entendeu? Ficou no muro. Do lado do muro ali. Ficou... Ah, deu ruim demais, velho. Ficou engraçado. Bora, bora. Tentei correr, mano. De carro, velho. Quando eu rio o beep, 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 aumentando, eu não falei coisa. Ó, aqui tá aparecendo que o... Que ele respondeu você, o seu salve lá. Respondeu? Não sei, mano. Acabei de fechar. Deixa eu abrir o celular aqui pra... Não. 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 Exclamação. Exclamação. Nossa, o Face é muito bugado, velho. Onde que vai? Tem que saber. É... Pode ser. Pode ser. Só pula aí, eu tô te seguindo. Oi? Pula aí que eu tô te seguindo. Beleza. Olha só. Olha quem chegou, hein? Olá, olá. Olá, manito. Olha só o outro. Que ladinho aí... Pra você sempre. Hehe. É... Você viu essa preguidinha de antes aqui? Antes do Graxa matar a gente? Antes do Light matar a gente. Eu nada, velho. Eu tava tentando salvar. Descendo o carro. Com uma C4 do lado. Querendo puxar os caras, velho. Mano, achei um drop aqui, Graxa. Eu primeiro, velho. Caiu alguém aqui pra gente? Não. Ninguém com a gente? Não. Como que tem um drop aí? Como assim? Na moral... A pistola, porra. Na moral, vem ninguém com a gente aqui? Ah, não. Não vi ninguém. Perfeito, velho. Ó, bora ganhar essa preguidinha aqui, Graxa. Vou fazer o seguinte. No finalzinho... A gente vai fechando. Eita, pô. Mira a sexta. A gente vai quase fechando, velho. Você vai pedir o caveirão? É. No pingzinho, tá ligado? O que você acha? Ou você quer pedir itens? Não, pede o caveirão. Caraca, ninguém me tinha aqui. Caveirão é God, pô. É bom, mano. Peribirizola. Eu tô de coisa. Achei até mira feio aqui, mano. Achei... Achei quatro. Braba. Nossa, achei até mochila três aqui, já achei. Então, mano. O loot parece que tá melhor, mano. Que isso. Só não tem kit, né? É, só não tem kit, mas o resto tem. Pussando meu nariz. Alergia. Alergia? É. Alergia a pó, né? Alergia a pó, né? É que eu deixo baixo o volume aí. Nossa, mas eu não sabia que tava, galera. Foi tão gostoso assim, ó. Ai, que adeus. Manda fotinho dele aí, pô. Manda foto pra nós aí, pô. No grupo aí. Tem meu telefone aqui. Ah, agora ficou bom, pô. Tá pequenininho, até louco. Escuta até a alma dos adversários agora. Ah, agora sim. Caralho. Vai escutar até os fantasmas agora, os caras chorando. Que não é o cara ali, o que matei o cara. O cara veio pra trocação. Só porque eu taquei uma C4 lá na parede, mano. O que ele falou? Veio pra trocação. Veio pra trocação. Terrorista. É que ele falou, tá no jogo, tá no jogo, tá no jogo, tá no jogo. Razão. E aí, pra trocação, os caras quase morreram ali, velho. A trajetória, os doidos. Mano. Os caras só não morreram todo mundo, porque a gente se matou antes. Nossa, velho. Tinha mais aquele lá, velho. A gente ia levar aquele cara, ia pegar o drop e ia sair fofo de lá, mano. Cara, hein. Cara, hein. Muito bom, graças. Quer pedir o camburão já? Pede, pede, pede. Já tá aparecendo ele, hein? Pera, vou pedir aqui. Nossa, vai ter que pedir pra um lugar feio susto, né, velho? Você tá louco. É, num lugar aberto aí, pra não cair em cima de nada. E ficar enroscado. Aí é F, hein. Ficar enroscado. Sprayzinho de 3x, tá bom, pô. Como é que é GG? Vamos ali. Vê aí, ó. Se ele não vai cair em cima de nada. Não, vai lá. Será que morre se o drop cair em cima da gente? Acho que morre, hein? Não, o drop eu sei que não morre. Não morre mais. Antigamente morria. Sério, mano? Aham, não morre. O drop. O caveirão eu não sei. Quer testar? Fica lá, velho. Vai lá, vai lá. Vou testar. Sai fora. Vou testar, pô. Vou ficar bem embaixo. Literalmente testar, né? É. Ih, Júlio. Vai cair na casa. Ah, até parece, né? É doido. Mano, eu tô correndo aqui, mas eu ainda não sei onde que ele vai cair, velho. Será que é aqui? Vem aqui pra você ver. Fica olhando, vê se eu vou morrer. Vê se vai acontecer alguma coisa comigo. Não tem graça. Não. Ai, meu. É doido, velho. Oxi. O que aconteceu? Ah, você nem viu, velho. É que o mata entrou na frente. Ah... Não tem que testar, graça. Fez nada, pô. Eu entrei dentro dele, hein? Eu morrer. Eu vim sentando depois, tá? Não, eu falo assim, na hora que ele caiu em cima de mim, ele me jogou pro lado e meio que entrou dentro dele. Meio que bugou, entendeu? Mano, eu não tenho um kit, velho. Só tem 18 mandagens. Tem 5 mandagens. Aí é F. Tem munição, velho. V7. Você não tinha essa casinha aqui, não, né? Não. Tudo não. Vamos rotear aqui, então. Aí vem um cara aqui e rouba também. É. Rouba o nosso caverão. Tem um cara aqui atrás do muro. Atrás do muro. É doido, mano. Mano, eu ouvi um passo diferente, cara. E eu voltei, mano. Pensando que... Ah, não. É o Graxa. Do nada na cabeça tem um nome em cima. É doido. É do nada, velho. Caralho, velho. E trouxe munição pra você? Trouxe, trouxe. Eu não precisava, mano. E trouxe uma cara. Eu tava meio mozinha ainda, mano. Caralho, deu um rajadão na cabeça desse maluco. Olha o capacete dele. Sapinho. Quase estourou. Do nada, mano. Mano. Eu perdi. Imagina se vem um maluco e rouba, velho. Na hora que eu entrei de volta pra dentro do caveirão, aí o cara ali, só a cabeça dele por cima do muro. Nossa, meu irmão Fone tá bom hoje, hein? Que isso. Caralho, mano. Já volto que eu consegui o que eu precisava. É. O cara querendo, mano. E ainda me trouxe um kit, velho. Olá. Olá, Mariana. Mano, assistindo a live aí. Ué? Ah, tá. Ah, tá bugando, mano. Eu acho que é o meu navegador aqui. Ah, é. Quer uma pistola de drop? Você tem mais uma? Você tem mais uma? Será que o cara queria pegar o... Acho que não. Obrigado. Acho que não, mas eu acho que ele queria matar nós. Caraca, mano. Não tem sentido agora, hein? Eu acho que ele queria roubar a nós, hein? Engraçado, hein? Queria dar rolêzinho de tanque, blindado. Que legal, top games. Obrigado, Mariana. Mano, tô com muita munição. Eu vou dropar um pouco. Oi? Tô com muita munição. Vou dropar um pouco. Largue aí fora. Qual é o que você tá? 5, 5, 6. Tá com o M4? M4 e MK12. Esse caveirão aqui, eles podiam adicionar um bagulho pra abrir aqui, ó. Pro cara ir por cima, né? É verdade, né? Aqui, ó. Tá vendo que tem um negócio redondo aqui no meio? Você consegue ver? Eu não podia atirar de dentro dele, né? É. Mas ia ficar meio roubado, né? Não, não... Tipo, não vai atirar de dentro dele, né? Vai atirar de fora. O cara vai ficar com a cabeça pra fora, entendeu? Metade do corpo pra fora. Mas ia ficar meio roubado, né? Acho que não. Como que não, velho? Você tem ido pra cima do Matu ali, os caras iam atirar no carro, só ia colocar a cabecinha pra fora. Ah, os caras podiam acertar você, aí daí acertou o HS no você e te derrubou, você vai cair pra trás, lá vai ficar dropado lá pra trás e o carro, o caveirão vai embora. Mas você vai ter visão insta do cara, de onde ele tá. É só você botar a cabeça atirando já. Não, mesmo assim, mas é vantagem pros caras também, né? É. Se tiver com você, tá massa agora que tiver com o inimigo. O cara nem vai, nem deixou um like aí na live lá da gente, mano, aí é foda, pô. Depois ele quer jogar, quando eu tiver famoso lá, streamando, famosão, ele vai querer jogar comigo. Tem certeza que eu não deixei o like? Primeira coisa que eu fui fazer foi deixar o like, pô. Ah, não, gato. Conquestou. Ah, duvido. Olha lá então, pô. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se é real ou se é fake news. Como que vê? É que não tá avisando, pô. Não tá avisando aqui quando tá deixando o like, pô. Ah, por isso, então. Ah, eu não sei mais o que eu faço com esse Facebook bugado. Eu acho que eu vou voltar pra Twitch, hein. O que você acha, pô. Eu faço a palavra aqui, Grat. Olha o que eu tirotei, hein. O que é isso? Eu vou me rilar aqui. Para aí. Para aí, relé aí. Deixa eu ver. Não tá aparecendo aqui não, hein. Quer dirigir um pouquinho grátis pra você não achar mais? Não Eu tô mexendo aqui, pô, no... Ah, tá Ver se eu consigo voltar Ah, a gente preferiu puxar a live aqui Puxar? Como assim, cara? O que é puxar a live? Julio? Julio? Julio, só não peguei Oi? O que aconteceu, mano? Eu... Erro? Eu vou abrir a live aqui, peraí Vou mudar a gold Aqui não apareceu com o Luan, deu o like não, hein? Acho que é miguel, hein? Espera, agora O problema é que ele é muito alto esse barulhão aqui dentro, né, mano? Aham Eu sempre aperto F7 quando eu entro aqui Qualquer carro Oi? Eu aperto F7 Tá aí, Julio? Tá ligado como é que é a estratégia, né, Graf? Ah, é o bot que saiu, né? É Os caras tem uma, duas atirando na gente Quando os caras virar a bala Nós desce Beleza Aí, se não tem nada de matar, nós entra mesmo assim, velho Aqui, pô, boa curtidinha, ó É o quê? Ah, eu vou botar pra curtir de novo, ó Bota aí, vamos ver se vai notificar Tá notificando, ó, muito bugado esse treino Tem que vai longe, gente, desligado, hein? Fortnite ou babadinha? Babadinha Também o peso que é esse caveirão aqui, mano E o bom Olha o drop ali na esquerda Fala, fala Na esquerda Aí, ó, agora apareceu, ó Viu? Ele não tinha curtido antes, hein? Aqui na frente? Tá caindo ou caiu? Valeu Do lado da árvore aí, ó Na direita, na árvore direita aí, ó Aqui? Aí, 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 aí Tô vendo, tô vendo Vê se tem gente aí perto Foi luteado? Não, mano O que que tem? Tem MK E mochila 3 Pega aí, pô Pente estendido Você largou a car? Larguei, mano Ai, caralho Ah, eu dou que eu não tenho munição pra pegar ela, pô Eu dropo pra você um pouco depois Você vai dar pra mim? Você tem bundinha, mano? Eu tenho Dropa pra mim, por favor? Mais do que? Da, da... Bundinha, pô Amafada? Não, não Essa aí eu não tenho, não Achei que aí foi... Achei que era a minha, pô É, eu... Ah, não, pô Mas aí você dropava? Ah, aí... Aí, aí tem que responder e off, pô Tem conquistar, né? Tem conquistar É, tem que ver se merece também Eu quero ver se encontra alguma aqui, velho Ai, ai, ai Olha o tiro aí Pra onde? Foi por aí, olha aí Foi aqui na frente, né, pô É, foi aí Você vai pegar impulso? Vai pegar em balo? É Caberão Mais na esquerda, né? É Vai no chão, vai no chão, vai no chão Não, não Quebra, não Dentro da casa, pô Falei Agora vazar, pô Primeiro é pegar esse cara no aperto Pega um cover aí, vamos pegar eles Vou pegar aqui na frente Nossa, mas agora Nossa, é um cara que fiz a mãe, velho Dá, dropa a bala pra mim um pouco Pega, pega Valeu Ele tá vindo atrás? Não, acho que não Chegou mais gente lá, ó Ah, vai Em cima da casa Vai, vai, vai Opa Aqui na esquerda, mano Aqui pra trás Tem uma Tem uma casa ali, ó Você acha que foi de lá? Não, acho que não Eu acho que foi aqui da esquerda, mano Pra cá, ó Olha lá, ó Vamos lá, cara Tomou um na cabeça Eu não vejo Ele vai cruzar lá, vai ter que cruzar Embaixo, eu acho Tira a marcação da janela Não dá pra ver o cara Tem que achar o amigo dele Pega Pega Tá na direita, amigo dele Quase me acertou, velho Não vejo Eles vão ter que sair Embaixo Tá marcado? Achei Amigo dele? É Marca Amigo dele tá lá, ó Naquela janela Tem um bug Tem um bug dando a volta ali De nós Vem pra perto do carro Vem pra perto do carro Parou ali, ó Parou no bolo Nossa 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 Bora lá, bora, bora, bora Vai, vai, vai Desci Vai, Júlio Desce Desce do carro, velho Era pra você ter descido junto Não, tem que descer, velho O cara tava ali de boa Ah, que isso Aí Ai, é Que nem lutear lá Olha só a vida do negócio Então Olha a gasolina também É Gasolina Com o Steve Vai acabar, pô, a gasolina Quando eu chegar lá na safe Tá marcado Se os caras meter spray Explode, tá Aham Aí Na tua frente Na tua frente Na pedra Atropela na pedra Ah Não vai Esse cara não atira Salve Fernanda Sampaio Valeu por deixar o like aí Fernanda Tamo junto Tomara 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 pra outro Daqui Daqui Será É Tem cara na frente Atirando neles Eu acho que um caiu Sai do carro Sai do carro Tá por 60 bandagem Que barbaridade Coitado dos caras Todo mundo sem kit Você percebe que era dois aqui Não sabia que era só um Era dois Só que os caras da frente Matou eles Salve Salve Lenildo Valeu por deixar o like aí Lenildo Cola discord aí Pra gente jogar Vou fechar um squad aí Lenildo Lenildo A gente tá aqui Esperando A gente tá aqui Ai ai Nossa Valeu Lenildo Compartilha a live Vem mano Ai Correu Sem capa 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 Melhor cruzar Que a gente tem que trocar Ai Ai Caralho É dois É dois Deixa os caras aí Deixa os caras aí Toma Deitou na granada O cara tá rushando Mano Boa Fui direto Faz granada No cara Que caiu Ai ai Atrás da árvore O parceiro dele Chegou Não Tinha que ter segurado Mais Amor De Doce Velho Ah Velho Sacaneou Mano É F Mano Ai Ferrou Júnior Vamos ver Se esse cara Vai matar Mais alguém Eu acho que ele ia morrer Pro gás Nossa O cara tá só de bandagem Já era Não tem como não Nossa Que bosta Graxa Ah Velho Ah Mano Aí é É Tem um spray De MK Ficar mano A mira foi lá em cima Velho Nossa Eu tava nem pronta Que merda Vamos tenente Vamos tenente Bora Bora Tava empenhado Ainda bem que você não viu Você é louco Eu dei um spray de 6x No cara Ali Não tem ideia A mira subiu lá no céu Mano Foi sem querer Chiclete Só que tipo Eu tava tirando Da Beril Pra colocar na outra Aí me confundi Eu não vou ir Na tua equipe Não Ah Tá aí Perdão Por que ele não vem Beleza O Lenildo entrou 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 Lenildo O Lenildo Lenildo Estranho né Venildo Venildo O Lenildo Ele tá mutado Ah tá O Lenildo Salve Salve Rapaziada Salve Nossa Nossa Mano Já deixaram o like Já Compartilhar Aí Ah louco Por que você tá falando no jogo aí cara Eu não Não Esse lagado aí Eu juro Deixa eu ver Deixa eu ver aí Onde vai Vamos 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 Tô te seguindo aí Tô te seguindo aí já Valerio Valerio Você viu uma spray de sensível? Eu vi aquele sprayzinho lá É louco Ah Não Não Tá Não 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 Chiclete 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 Colou na cabeça do cara Pegou a fifa do cara É louco Golou na cabeça Do cara Foi só um tiro Na hora que o cara Chegou no céu Eu tava indo lá pra trás Mano Eu vou cair na casona Quarto time Quarto time Bora compartilhar Galera Bora compartilhar Pô Valeu 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 Pelas Estrela Aí Mano Tem muito cara Tem muito cara Tem um cara Não tem Tá Red Red Só os caras De 12 Já Consegue levantar O tenente Alguém Tá com o ver Ele Tô Tô Não vi Da onde não Aqui ó Tem um cara Aqui Eu acertei Que coisa Nossa Cara de 12 De 12 A gente já vi Dois caras Ali Tá com o menino Tá com o menino Opa, tem cara nas minhas costas. Nossa, velho. Vem daqui, que tinha? Ah, mentira, que esse cara viu. Não, velho, velho, velho. Tem cara a costa. Ah, velho, vai te esperar, velho. Não é possível. Cadê o cara? Eu tô, eu tô porra. Tá lá longe. Tá aqui assim, ó. Ele vai vir aqui em mim, mano. Tá vindo aqui em mim. Tá indo aí, tá indo aí. Tá indo nada. Tá em mim, que me finalizou aqui. Tá na direita, tá na direita. Tá falando todos, ó. Salve, Vinicius. Valeu pra deixar o like aí, mano. Deixa eu ver se tá aberto. Não tá pressionando pra falar, pô. Tem um kit aqui, tem um kit aqui. Vocês querem? Aqui, Terente. Tem kit no meu corpo. Tinha dois kits no meu corpo. Valeu, Vinicius. Compartilhar a live aí, mano. Tamo junto. Deitar esse cara aí, já finaliza. Quem tá fazendo live? O cara vai tá deitado aqui nessa varanda aí. O light, pô. Errou. É o light? Eu vi, eu vi. Valeu, Vinicius. Segui a página aí, mano. Tamo junto. Já apareceu aí, ó. E é bala. E aí, guarda. Quem tá fazendo live aí? Ae, valeu, mano. O Graxa. Já o pato tem que ser. Ah, lá na janela, velho. Corre, Julio. Corre, Julio. Tô jogando PUBG. PUBG da Steam. Não desistiu ainda, viu? Você é mó ruim nesse negócio. Salve, João. Salve, João. Valeu por deixar o like aí, João. Você se divertiu, você não foi? Aham. Ah, então vamos divertir também. Pera aí, pô. Deixa eu ver o cara. Ih, coitado do Tenente, pô. Tenente vai no Tenente. Vai quanto, PUBG? Por ele, tá de graça. Não, levanta o C. Esse é o valor que eu gosto, de graça. Ah, não, isso já foi. Tá de grátis. Tá embaixo. O cara tá embaixo, hein? Tá muito grande o jogo? Tá, hein, guarda. Dá pra baixar aí, vintinho. Ah, a internet é top, subida. Já baixou. Eu quero kit. Mano. Sai daí os seis aí. Vai pra outra casa, os seis aí. No meu loot aí tem drop, tem kit. No meu loot tem kit. Vai pra frente. No meu loot tem... Tá jogando time fechado? Tá, fechado. No meu loot tem kit aí, pô. Pera aí, silêncio. Pera aí, pera aí, guarda. Ah, não, Júlio. Duvido. Duvido. Ó, apagavudo. Cadê? Cadê? Olha aí. É aquele astro lá, mano. Deitou o C, hein? Tem que ter mais perto, né? Tem esse cara aqui, não tinha? Não sei, velho. Tem cara aqui, ó. Tá aqui dentro. Pera aí. Eu vou primeiro, eu vou primeiro. Deixa ele primeiro, Lenildo. Vai, Júlio, vai. Em cima, em cima. Granada. Granada, pera, volta. É smoke. Pera aí, deixa eu... Pode ter corrido pra trás. Pera aí, deixa eu jogar um Molotov ali dentro. Cuidado dele vir por baixo, mano. Volta, Júlio. Tá em cima ainda, tá em cima. Ó, chegando por trás um aí. Ah, não, é o... Cuidado. O que o Lenildo vai fazer? Atira, atira. Nossa. Vai morrer, Lenildo. Deixa ele, deixa ele tapado aí. Atira lá, pô. Não adianta. Pera aí, deixa eu jogar granada. É, tem que ter uma granadinha, pô. Jogar Molotov de novo. Salve, Eduardo, em Sfran. Valeu por deixar o like aí, Eduardo. Tá muito bem marotado em algum lugar aí. Tá dentro do quartinho, mano. Dentro do quartinho, confia. Ou atrás dessa porta, Lenildo. Cuidado aí. Matei, matei. Boa, boa. Matei. Granada, sai daí! Nossa, velho. Vai que é um direto? Mano, não sei. Foi, foi. Foi dois quilos. Foi direto. Duas quilos? Será que estavam os dois lá dentro? Ah não, é que eles tinham matado o primeiro ali. Oxi, que viagem. Já baixou, Lenildo. Mano, falta aquele tal do astro lá, hein, mano. Ele tá aí ainda. Tem mais gente. O que é, mano? Eu quero filmar uma bazucada, hein, mano. Olha lá, mataram o astro. Mataram o astro. Vai, 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 vai. Eu vou até deixar o clipe editado aqui já. Exclamação clipe, mano. Só esperar. Equipe com medo. Equipe com medo. 30 balas no pente. É mais do que suficiente. Hã? Ô, louco. Uma só. Vou dropar 29 aqui. Dropa, dropa. O que é esse cara, velho? O Júlio tá sozinho, Júlio. Esqueci, cara. Hã? Aqui na frente. Aqui, ó. Quem você viu? E o... Aqui, traga o muro, galera. Vamos fazer a voltinha nele? Quem aí? Ele tá em cima. Tá não, tá não. Não pulou. Mentira. Caralho, foderam. O que é isso, velho? Eu não vim aqui só, hein? Trai do carro. Trai do carro, mano. Mano. Ai, ai. Como que você abazou que não pegou no cara, velho? É dois cabos. Coitados. Eu não quero pro próximo. Recepciona. Caraca, velho. Já dá pra poder não falar? Agora pode. É que na hora da treta ali tem que escutar. Muda alguma coisa? Você é ruim igual? Ô, Gordão, faz um fixe em vez de você ficar falando merda. Eu fechei o jogo sem querer. É de fato. Ó. Eu te decepcionei. Cadê o Graxita? Ele tá falando com o telecomitador. Caraca, velho. Não, eu tenho que falar. Mano, é, velho. Mano, é, velho. Caraca, velho. O que você... Tava rodada aquele dia lá de noite, no meio do mato, velho. E largaram pra trás. Eu tava esperando o busão pra me pegar na volta. Mano. Me subiu de montar no meu busão de vazar. Fala, Graxita. Deu F, hein, Júlio. Eu fechei o jogo sem querer, mano. Eu tô voltando, velho. Mano, como é que não pegou aquela bagulho, velho? Nossa. A bazucada. É, mano. Leandro Dourado. Salve, Leandro. Assistindo aí, a live aí, mano. Esquece, deixa o like aí, pô. Eu tomei um tiro. Nossa. Já deixou o like lá e compartilhou? Aliés, entra lá, pô. Você não deixou o link pra mim? Eu não compartilho nada. Agora? Olha aí no seu Discord aí, pô. Prefeição. Tá louco? Eliezer... GDX, mano. GDX é Gordox? É. Que isso, pô. Tô dando Gordox. Ah, eles botaram a pedido de mim pra fazer o quê? Não, pera aí. Muito. Você é de Rio Brilhante também? É. Ah, tá. Tô ligado, pô. Ué, como é que você tá ligado? Eu já te vi, ué. Não pode me ver assim, não. Já foi lá comprar a internet lá que você não pagou, lá da SOS. É doido. Já cortei sua net. Imagina. Imagina. É louco cortar minha internet. Se for cortar mesmo, se for da SOS, corta direto, viu? É doido. Por que você não é cego? Me deve 50 centavos das cocas que eu ganhava lá no futebol dele, lá na Lama. Uma... Eu entendi vergonha. Aí é foda, pô. O cara vai cobrar até 50 centavos. 50 centavos no... Então, mano. Devido ao aumento do dólar, já virou 5 reais. Ô, louco. Você foi pouco ainda e tem cara lá que me devia... Tem cara que me deve hoje 730 reais. Até hoje não pagou. Nossa. Tem cara que deve milão. Aí é foda. Você acredita ou é grátis? Aí é foda, pô. Então... E ninguém paga ninguém é uma barbaridade, né? Mas 700 do quê, mano? O que o cara fazia, velho? Jogava. Ele pagava... Jogava. É, ele jogava. Ele pagava 300, 400 reais por mês. Daí teve um mês que ele passou, né? Falei, vou deixar. O cara sempre pagou, né? Aham. Aí chegou nos 700, eu bloqueei. Eu parei ele. Falei, ó... Eu espero que você recebesse, você acerta e depois você continua. Nunca mais. Nunca mais apareceu. Comigo não foi isso, né? Comigo, o Gordox, ele demorava menos. Mas pagava. Mas pagava. Fala daquele histórico lá do... Do um mês que deu aquele... Aquele valor absurdo. Não foi, senão. Foi o Fábio. O Fábio chegou a pagar 950 reais pra mim no mês. É duro. Demais. Aquela vez dos oito corujão seguidos. Foi bem mais. É doido, mano. Oxe, era... Como que era o nome do joguinho? No 12 lá, era... Zula? Não, era o outro. O primeiro. Ah, você jogava aqui, não? Knives. Knives. Knives out, mano. Knives out, cara. Tem cara fazendo live hoje ainda dele, bicho. Mas aqui lá não tem lado. Eu já vi aqui lá também, cara. Oxe, era... Ah, quase nem tem brasileiro lá, mano. Tinha do drone. Mas tem cara fazendo. Tudo que tinha nesse jogo aqui, já tinha nesse jogo lá, o Knives, há três anos atrás. Quatro anos atrás. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Bora onde? Vai cair onde? Churrasqueira? Bora. O lugarinho de sempre. Onde a gente acostuma... No redone tem pecado? No redone tudo preenche, né? Ah, pecado? Mudaram... Mudaram a minha escala lá. Aí eu vou poder jogar à noite agora. Não vou trabalhar de noite, só de manhã e de tarde. É louco. É isso aí. Bom, né? Bom, bom. Ele já não trabalha a hora nenhuma mesmo. Fica lá só sapiando. Faz nada da vida. Ainda ganho pouco. Três mil reais por mês é pouco ainda. Ah, é pouco, pô. É pouco. Fica coçando, tá bem pago. O negócio é entrar na ICS de instalador e ganhar cinco e meio. Vazou, mano. Vazou. Mas não paga. Vazou o salário do gás. E aí ele conseguiu. É? Você acha que... Vamos colocar aí. Alô, alô. Eu morri já? Quase. Não, velho. Desligou o roteador ali, pô. A mulher aqui bateu aqui no trem aqui e desligou o roteador. Veio, você voltou a live de boa. É, graça. Aí, eu acho que eu vou conseguir voltar. Não caiu gente aí, não? Só umas 30. Ah, então nem adianta eu voltar então, velho. Eu tô vivo ainda? Eu tiro no cara aqui embaixo? Tá vivo, tá vivo. Sério mesmo, velho? Duvido. Tô falando? Tô andando? Olha na live aí, olha na live. Voltei, voltei. Caralho, velho. Oi, onde eu fui parar? Mais uma sentida aqui, Guzana. Caralho. Mano, tem uma arma pra mim aí? Vem pra cá. Me ajuda aqui, pessoal. Me ajuda aqui. Você desceu, pô. Ah, velho, nem fodei. Eu me matei, pô. Porra, ele tava sozinho, pô. Com a granada na mão, velho. O cara me derrubou. Eu derrubei, eu matei o amigo dele. Chegou outra squad. Cadê, cadê? Tem gente, tem gente? Tá aqui, tem dois. Dois na porta. Ah, eu tô morto, velho. Mira aqui que você... O que é que você gasta? Derrubei um. Derrubei um. Consegue finalizar? Se conseguir, finaliza, mano. Não, não, não dá. Eu caí, graça. Tem que vir. Ah, tá. Não, eu entrei na live do Graxa aí. Não conheço o clima. O cara ainda é pra pôr minha cima, mano. Tô chegando, tô chegando. Tá subindo. Tem um barracão lá embaixo. Beleza. Vem no loot do... Do light. Deitei. Finalizei já também. Salve, Eduarda Fernanda. Valeu por deixar o like aí, Eduarda. Mano... Boa! Jogou muito, Tenente. Que delícia ver esses nomezinhos que aparecem na granada assim. Cheitado, tá cheatado. Esse cara já logo chora. Caraca, daqui de cima do morro eu acertei no capa do cara aí onde você está luteando aí. Mataram esse bote aqui, ó. É, fica pra mim. Coitado, normal por aqui. Coitado, Júlio, pô. Normalmente é eu, né? Normalmente é eu. Nossa, o tanto de caixa, véi. Oi, coitado. O cara pegou uma mini só, vendendo. Nem deu tempo do cara reagir, véi. F-Squad aqui. Se liga que tem mais, hein? Beleza. Cuidado aí, pô. Ó, capa dois aqui em cima aí, se alguém quiser. Quero, quero. Então compre. Quero. Cadê? Eu compro. Tem dinheiro? Oxi. Que isso. Tem muito 556, alguém quer? Eu quero. Eu vou largar com essa... Eu tenho uma 4x aqui sobrando, se alguém quiser. Mano. Tem duas 6x lá naquele barracão lá, vou marcar já. Nossa, véi, tanto de bala, véi. Catei tudo. Vou pegar essa mini aqui, outra de 12 aqui, mas não vou usar não. Peguei uma mini aqui em cima. Alô, tio Chico. Valeu por deixar like aí, tio. Obrigadão, tio, pelo like. Tem cara embaixo de mim? Foi direto. Foi direto. Tomei tiro de outro lugar. Eu acho que foi lá de... É. Eu tô assistindo da sua live e vim do futuro pra te avisar que tem um cara embaixo de você, Graxo. Que isso? Como assim, meu? O cara... Tá com quanto de delay a live do Graxo? É uns 5 segundos. É. Heal aqui mesmo, heal aqui mesmo. Calma, calma. Nossa, não tem bandagem. 5 segundos é tempo pra caramba, hein. É o... É do Face, pô. Calma, você tomou? Ó, o cara caiu lá. O cara caiu lá. Aí nós tomou mais ou menos daqui, assim, ó. À direita? Tá ali, ó. Nós tomou. Preciso de alguma coisa pra rilar, pô. De muito longe, velho, não é? Aqui tá perto. Oxi. Tudo vai essa? Não. Ué, nem tá usando? Verdade. Ah, por isso. Aí, ó. Minha bonita aqui, hein. Esse cara cá só pode tá... Só pode tá de VSS, mano. Cuidado aí, pô. Achei. Pinga. Pinga em mim. Não ia falar isso aí. Pinga no Lenildo. Pô, não. Tem alguém de muito longe atirando em mim. Tá pegando na panela. Um beril aqui. Já viu que morreu de panela, Lenildo? Já. Manco gamer. Cuidado aí, pô. Cuidado aí. Eu preciso de bandagem ainda, mano. Estou no ouvido aqui embaixo. Tem um aqui, ó. Tem um aqui, ó. Trás da casinha. Ali, Lenildo. Subi no morro. Cuidado. Cuidado. Tô sem mira. Passa pra outra, pô. Arma. Subi... Eu tô sem... Cadê ele, será? Com essa demora, o cara já tá impecado. Ali, 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 ó. Nossa. O Lenildo deu capa. Então, imagina. O cara correu lá pra cima, Lenildo. Eita, pega. Isso aí é coisa, pô. Isso aí é coisa. Coisa. É VSS. É VSS mesmo. Boa. Não cai, Lenildo. Tá atrás. Tem, ó. Tem, ó. Tem, ó. Tá atrás. É bot. Bot? Ah, mano. Mentira, velho. Esse cara me deitou, velho. Aqui, Lenildo. 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 O cara... Olha a minha vida. Olha a minha vida. Mira no graxa. Mira em mim. Mira em mim. Ele vai vir aqui. Finalizar eu. Já peguei, já peguei, já peguei. Ah, você pegou? Ah, tô morrendo, mano. Queda dois. Já era, já era. F, F. F graxa. F graxa. Ah, mano. Passou. O cara passou aqui, ó. No, no... Não. Trai do muro aqui. Trai do muro aí. Caraca, não tinha nada, cara. É, o cara... Aí é louco, hein. Toma, noquei. Noquei o lá, ó. Boa. O outro vai pra lá agora. O outro vai pra lá agora. Aí, na frente. Ué, morreu, velho. Você finalizou ele, ou... Tenente, você finalizou o cara? Ele tava com queda dois. Ah. O parceiro dele deve ter passado a calca, eu tava ruxando. Aí, na tua frente. Boa. Boa, pô. Olha o Lenino, rapaz. Vai. Aqui é uma piseira, rapaz. Cê é louco. Matou todo mundo, velho. O maluco que é bravo, hein. Não, nunca duvidei. Agora eu vou pegar eles. Aqui vai nóis, né. Rapaziada, não esquece de deixar o like aí, mano. Quem tá assistindo a live aí, ó. Cinco pessoas assistindo aí, pô. Quem já deixou o like aí, valeu. Tamo junto. É nóis. Estilo Júlio aqui, ó. Pony Light. E aí, ó. É roqueiro. Bora, Kiko. Põe o Kiko. Põe o Kiko pra nós jogar com os meninos. Não, continua aí, pô. Continua aí, velho. Não tem mais cara aí. Pra nada. Eu assisti um filme, ô, Júlio. Eu acho que cê vai gostar, mano, na Netflix. Qual? Salve, Anderson. Valeu pra deixar o like aí, mano. Tamo junto. Na Netflix, pô. Metal Lords, acho que é esse aí. Coeira em alto mar. Metal Lords? É, uma coisa assim, mano. É massa pra caralho, velho. Tipo, é um filme legal pra você assistir com a namorada, entendeu? Não é Lord of Chaos? Não. Não é isso aí, não. Não é isso aí, cara, de... Olha os caras. Não é uma novidade, né? Explique. Pera aí, deixa eu ver o nome aqui de novo. Metal Lords mesmo. É massa pra caralho. Eu pesquisei aqui agora. Parece massa, velho. É massa, pô. É legal. Eu andando no meio da rua e andando pra... Ok, os caras pararam ali na igreja. Não. Pararam ali na igreja. Os caras querem trocar com vocês, pô. Os caras querem trocar com vocês. Amém, amém. Tem um quadriciclo e vamos... Vem. Os caras querem trocar. Vou pescar o chumbiri. Olha, coletinho 3. Que beleza. Olha, tô sem capa. Oxi. O Lenildo gostou mesmo da esse, hein, velho. Eu gosto de jogar com ela, velho. Você é louco. Mas o BHC, os caras agora foram de vector. Mas entre ela e a beril, eu ainda prefiro a beril, mano. Ah, mano. Eu também, velho. Ela anda muito pros lados, velho. Tipo... Acho que o recorre, o vertical dela é menor. Mas o horizontal é maior. Aham. Vou pegar uns capa ali, mano. Uns capa. Eu não tenho carregador. Ah, tem colete 2 aqui, ó. Oxi. Onde tá a tenente? Tá bem aí, mano. Meio bebo. Tenente também, bebo. Tem demais aqui que tá cheio. Caralho. Aí, ó. Filé. Ó o tenente jogando de AK. Ó, cadê ele? Ó, AK. Brinca, velho. Não pode mais chamar ele de brotinho, pô. O cara já é pró no pub, já. 8x aqui, tenente. Bora, bora, bora. Tá a mãe da mira na SKS dele, velho. Né, mano? Ó, os caras pediu. Ó, um troco caiu ali perto dos caras. Bora lá, mano. Vamos lá, vamos lá. Bora. 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 Bora, é verdade. Que legal, gente. Vou embora em cima do drop do tenente. Tá ligado, né? Mano, não. Não vai reto assim, não. Ih, olha lá. Tô devorando já o drop. Dois squads brigando lá, já. Chega mais, chega mais. Olha o Lucas aí, mano. Matou todo mundo, velho. Matou o Pinto Oswaldo, velho. Olha lá. Ah, agora você entregou. Acho que tá mais pra frente. Cuidado com o Pinto Oswaldo, hein. Já era, o Lucas matou o Pinto Oswaldo. Eu tô comendo os drop já, pô. Ó, eles vão cá. Embaixo, embaixo. Perigoso. Embaixo. Tenente, eles podem subir aí na tua coisa aí, hein. Na tua direita. Olha aí, ó. Cadê esse cara? Bem embaixo, mano. É o Lucas. É o Lucas. Quero dar dois. Quero dar dois. Vem em mim. Corre, 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 corre. A gente fodeu. Smoke. É smoke. Dá tempo de boa. Tá cover aí. Dá pra levantar. Vai ficar assim dentro das riscos do Lenildo. Chegou. Olha a mão na bunda do Lenildo. Que isso, pô. Como assim? Ai, delícia. Que isso. Ai, vou cair de novo. Me atira, me atira. Vou cair de novo. Como assim? Mano, eu acho que... Nossa, isso aqui tá aberto pra caramba. Hum... F tenente. Que é dar cinco já. Tem kit. Desce, desce, desce. É morto. Pega. Ele tá tomando de longe. Ele tá tomando de longe. Cuidado. Mano, sempre tem uns caras que estragam a trocação, véi. Salve, Ezequiel Almeida. Valeu por deixar o like aí, Ezequiel. Tamo junto aí, ó. O cara do fuminho aí, rapaz. Tem que levar o top... Ah, de longe, véi. Cara de longe, mano. Sempre tem uns caras que estragam a play dos outros, mano. Olha onde que tava, véi. Sempre tem, mano. Sempre tem esses caras aí, véi. Você quer pegar o aparelhinho da trocação ali, né, véi? É, véi. Nunca fiz isso, véi. Imagina. Eu não, por que isso? Quem faz isso, mano? É? Isso aí é covardia demais, véi. Isso aí é louco, hein? Hum, podia que é uma Taego agora, hein, véi? Tá mafa, hein? Taego, som rock, som mira, mas... Oxi, tem uma música assim? Tá jogando ainda, ó, Eliezer, o... Como é que é o nome do joguinho lá? Mira? Mira. Uhum. Mira 4. Tá ganhando dinheiro já? O Gordinho tá focado também, hein? Tá ganhando dinheiro já? Diz que sacou o dinheiro aí, mas... Será? Enxado. Só o jogo. Só olhar no instante. Ah, mano, eu... Eu não ia acreditar. Ah, mano, eu... É muito ruim, véi. É muito ruim pra você farmar lá, né? Ainda mais que eu tava PK, véi, porque eu fiquei matando uns caras, véi. Aí... Não é que é muito ruim, você fez merda do joguinho. Não, e tipo, o meu PK, mano, tava 999. Nunca mais tira. Mano, eu fiquei um tempão lá tentando tirar, véi. Aí, só que daí, tipo, tem uns caras lá que deixam... Ah, eu não lembro como que era o nome lá do boneco que ataca o PK, mano. Os caras deixam no automático lá e fica me atacando toda vez. Eu nem conseguia fazer as missão, véi. Eu deixava o mira aberto. Eu não lembro se é no hostil lá que deixava pra atacar só os PK. Aí, eu chegava perto desses caras e os caras já ficavam me atacando lá, me matando. Aí, os caras level mais alto, os caras mais fortes lá, eu matava rapidão. O pó, o cara, foi caçar e pecar. Você ganhar ponto de pecar e não pegar e pecar quando matar os caras. Eu comprei outro volante, Elias. Oxe, agora vai dirigir com as duas mãos? É, ué. E aquele lá? Eu tinha vendido faz tempo, faz um ano que eu já vendi aquilo lá. Sabe pra que esse aqui é volante que você não joga porra nenhuma? Você não veio jogar? Como é que você não fala que eu não jogo? Não joga nada. Eu acabei de jogar antes de entrar no PUBG. Jogou o quê? O Forza Horizon 5. Ó, comprou? Ascinei, né? Na Game Pass. Você já viu o Xcloud lá? É, não precisa mais baixar o jogo pra jogar agora. Mas diz que é uma bosta aqui lá. Eu experimentei, achei bom. Nem trava. Tem que ter uma internet muito boa. Não trava, não oscila. E vai ser caro, né? Quando lançar oficialmente no Brasil. Tá em beta. Tá. Achei bom. Tá, meu salve aí, rapaziada aí, ó, mano. Não trava, não faz assim. Se quiser deixar o like aí, o stream aí, beleza. Mensagem aí, ó. Propaganda rápida aí, entendeu? Vai ter que falar bem rapidão, pô. Por isso. Porque... Esquece de deixar o like aí que ele tá assistindo a live aí, mano. Eu vou cair no pingado, tá? Não. Tem um cara ainda aí, já. Meu amigo, vocês gostam de um prédio que eu vou te falar, viu? Dois com dois? É quatro. Eu vou no pingado azul. Eu vou no amarelo. É só em dinheiro, guarda no prédio. Caiu com você, ô, tenente. Mata, mata. Tenente. Não, tenente. O cara fez uma monotov em mim, mano. Você tá bem, tenente? E esse volante aí, Lenildo? É o G20, eu... É o G27, né? Pô, empresta ele, rapidão. É, né? Empresta ele. Tenente, tá bem? É. Tem que dar uma monotada, pô. Vou botar a boca. Tem cara no prédio do meu lado aqui. Olha o vídeo, tenente. Parece que ele tem que testar o Forza Horizon 5. Colete dois aqui. Tom. Agora eu vou mandar fazer aquela estrutura, o cockpit, tá ligado? Faz de... Já vi o vídeo de PVC, mas não curti. Tem dois aqui embaixo? Já tenho. Tem um colete. Mira oito aqui embaixo. Preciso dar um... Tem um A6, tá bom. Alguém consegue mirar no cara aqui? Colete dois aqui. Vem aqui ele tá, onde é que ele tá? Fala, fala. Você deu um bom, Lenildo? Tá aqui, ó. Nesse andar aqui, ó. O último. Esse é no terraço. Bele, bele. Tem um cara nesse prédio e um no outro do meu lado aqui, ó. Ele tá com você aí? Tem, tá de doze. Caralho. Tá, vou entrar com ele. Vou entrar com ele. O cara aqui embaixo. O cara aqui embaixo. O cabalá, o cabalá. Calma aí, calma aí, que agora deu ruim aqui, ó. Vou pegar uma doze aqui também. Ele vai entrar no meu prédio. Socorro. Eu tô andando aqui. Graças. Ah, cagou um cabra. Sobe, 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 sobe. É a minha vida, tenente. Fique... Bora lá, galera. Boa. Boa, porra. Já afinalizei. Olha o outro. Aí, jogou com o granado. Ah, eu entrei. Ele tava atrás de sofá. Nossa, mano. Eu dei um tiro nesse cara, velho. Agora o cara vai finalizar, quer ver? É, eu finalizei o amigo dele, por isso. Socorro, cadê o que é o meu amiguinho? Boa, caralho. Olha, contou meu aqui. Tem cara lá fora, tem cara lá fora. Ah, mentira, velho. Eu tava ali no bagulho. Mentira que esse cara me deu um HS assim, velho. Vai se matar. Caralho, velho. Ninguém finalizou. O cara falou isso? Por que finalizou? Ele falou, ninguém finalizou. Ninguém finalizou. Nossa, mano, o cara ficou com seis de vida, mano. Mas depois que eu finalizei ele, ele falou isso? Não, o primeiro cara que eu derrubei lá. Ah, tá. Quem finalizou? Foi eu, foi eu. Calou, eu derrubei o cara de dentro de... Se não é pra finalizar, vai jogar The Sims, então, velho. Não, só que, tipo, eu tinha cara lá em cima com o... Com o Tenente, tava. Com o Tenente, tá ligado? E o Jó, volta o Tenente. Tenente, eu tô com o Tenente. Eu não quero nem saber. Derruba e se der, eu já mato. Tá de logo, parceiro. O Tenente não vai entrar, ele? O Liesi saiu? Acho que foi o Tenente que falou que ia sair, não é? Não, o Liesi... O Tenente não entrou, pô. Tenente, cara? Ué, não entrou? Ele deve ter minimizado o pub na hora. Tenente? Eu vou no banheiro. Vai lá, vai lá. Ah, IEF, pô. Caiu o mapa top agora, mê. Tchau, tchau. Tchau. F-Tenente Não, bora Essa meia aqui, pô, nessa casa aqui Eita, Tenente Tenente, saiu do Discord? Tenente é casado, né? Sei lá, mano Ele é? Não sei É Morto, hein? Saudade Tá caindo pingado ali, cara? É, naquela casa onda lá Pelo menos umas três squads, mano Tem? É Bocai contigo ali, Graxa Não, do pingado? É Mano, ali Aquela casa tem um loot da pega, pô Tem, vamos lá É lá que é o point Fecha a porta o último Na casa da frente Tudo de lado tem, Graxa Pica pro encolhete Deixa eu pegar Nossa, quase morri, mano A minha vida Vamos botar a cara aqui Fertil, quer ver? Eu ganhei Tá de cara Vem na janela do meio Vem na janela do meio Tem gente lá já Tem mais um Já li Leonardo Tem mais um, cara Olha lá Derrubei lá também Aqui na frente Boa Boa Vamos, vamos Tem mais um ali Tem mais um lá Ele vai passar Passei Passei Bora, bora Tô indo Peguei um Boa Tô com Graxa Vou rir lá Tem mais um Ah, ele me deitou Véi Peguei Boa Saí de perto da porta Vem, vem Leonardo Vem Leonardo Tô indo Tem mais um Tem mais um, cara Puxar a porta Cadê? Tá quebrada a porta Ele vai levantar o cara Ele vai levantar É Não, o cara tá aqui Valeu O cara tá aqui Boa Não, não Eu finalizei Ó Ó o cara rolando aqui Tinha um outro aqui Que eu tinha deitado Foi, foi Ué, duas kills Ah, o outro que eu derrubei Pô Ele tava aí ainda O cara não levantou ele Véi Ficanagem Preciso de um capo Eu também não tenho Eu também não tenho, mano Ah, carzinho aqui Só roupinha Olha os caras da casa do lado Ali, pô Vai pegar a car? Peguei Eu preciso de bala Aqui, ó Tem o draw pra você Tamo aqui, ó 57 bala Valeu Aqui, ó Traz o cheiro dela Desi aqui atrás Alguém tem birico aí pra dropar? Cartucheiro da carça, você falou? Eu tenho, mas eu vou usar o meu agora O único Cartucheiro Tá aí embaixo na escada Descendo a escada, lá Beleza E aqui tem mais Mano, tem cara duro aqui, tá? Cuidado Beleza Não, não, é Não, vou pegar Vou pegar essas balas aí Tem cara aqui, ó Comigo tem? Tô sem capa, velho Tô indo Tô indo por fora Dentro dessa casa aí? Ah, tô sem capa Sem colete Sem nada Já vi, já vi Estava ali atrás Pegaram aqui em cima Vai junto, vai junto Os dois Na casa do lado Em cima da casa do lado Peguei Nossa, bem na hora De ele ir fazer HE Ele fez Mais um embaixo O cara O cara tá indo lá Só pra não voltar Na porta Só pra não voltar Só pra não voltar Tomei de longe Tomei de longe O cara tá agachadinho aqui Não é Mentira, mano Onde é vida, velho Esse cara Ah, não acredito Ah, tomei de longe É no canto No canto Boa Boa, boa Eu tô queda 2, Lenildo Ih, entrou, entrou Costa, costa Ah, valeu O cara me deitou de longe, mano Esse bicho Aí é foda Nossa, velho Mano, essa arma rasga demais De perto, velho Não tem nem como Qual arma? É, velho Ah, velho O cara tava lá longe, mano Escondido, velho No meio do mato lá Tinha um, velho Foi boa Foi boa Playzinha Qual mapa era? Sunrock, mano Faltou o tenente lá, mano Foi ele que faltou É Se ele tivesse mais um ali Ia dar bom É, se tivesse mais um, né? Não eu Se o cara não tivesse me deitado ali, mano Eu tinha derrubado o outro Ia ser 2 contra 1, velho Eu também, né, velho Isso é louco, mano Olha aquela arma Parece que tava socando a ervilha É, tipo, é que nem a 12 de perto, mano Muito apelão Nossa, velho Ela descarrega o pente rapidão, mano É Por isso que ela é apelona Aí, ó Tá bom também O mapa bom Bora cair aqui, ó Calma aí, vem cá, velho Vem por cima aqui Nada por cima agora Nadar por cima de você? É Cadê o C? Que eu? Ah, ah, ah Que isso? Que isso? Por cima Olha na Olha na Olha na Olha na live, mano Que Que isso, pô Que isso? Caralho É por cima, pô Tá pedindo o Rostan, hein Tá até destacado lá O Rostan Pode ser, pode ser Bora lá Eu vou Não, pô Peraí, bora aqui, ó Vai, então Já pula Ih, nunca Mano, não vai chegar Que nem aquele dia, velho Não, no azul ali, doido Bora no azul, bora no azul É a mesma coisa Do azul Eu acho que o amarelo E a gente ia cair melhor, velho É Mas agora vai, agora vai Torce pra não ter ninguém Ainda aí, velho É foda que eu acabei de sair Do Thun Rock, tá ligado? Ah, só nós, pô Tá de boa Mas caiu gente ali, ó Caiu um squad ali Duas squad Ali onde o Juro tinha marcado antes Eu vou lá Eu vou na direita Vou nessa casinha do Megan Ih, o cara De moto, de moto Pega, mata, mata Onde? Bot, bot Ah, é bot Ah, é bot Tá de boa Um bot Acho que eu vou jogar de médio com essa, hein Vou nem pegar Vou nem pegar o... Arma pra longe Vocês jogam aí De arma pra longe Matam os caras, mano Vou jogar de médico Vou jogar de mini, mano Ó, vou dar uma arma de 24 aqui, tá? Eu quero Ah, vou pegar essa cara aí, então, hein Tô zoando Vou jogar de médico Oi O que eu vou dizer é rápido Car 98 aqui, ó Pra quem quiser E beril Beril, mano Bombo Tá aqui, ó Ah, achou uma... Achou uma K aqui, véi Olha Peraí, você falou beril? É Ou é beril? Não, eu vou lá buscar, pô Ah, beril, cara Beril, cara Quem achar uma 3x aí, mano? Quem achar uma 6, eu quero Vou jogar de beril e... E eu carrego uma 3x pra... Pra usar de longe Onde que tava a beril aqui? Junto na... No pingado azul Ah, lá fora? Dentro da casinha Dentro da casinha, lá fora Pode ser Tô achando, não Achou uma K aqui, só Beril e car 98 Dentro da casinha Ah, é na outra casinha aqui, ó Tá no pingado azul Presta atenção, macho Dentro da casinha do lado de fora, né? Exatamente Tem a car aqui Quem que vai querer? Acho que eu... Ah, vou jogar de car, mano Ô, Gratio Tem um presente pra você, Gratio Me dá aí Eu quero Ô, cara, levou minha moto, mano É isso? Presta atenção, macho É bug Aí tá gole Ô, Gratio Eu tenho dois presentes pra você, Gratio Ah, não é o que eu tô imaginando, não, né? É É Não, então você fica com um e eu fico com outro Tenho louco, Gratio É isso aí, mano Será que dá pra pular, mano? Se eu é que eu pulo daqui, eu consigo... Tem outro lugar pra eu subir aqui de volta? Aqui tem... Ah, mas tá pedindo SLR agora, mano Vai ferrar Ó o mané galinha Ó o mané galinha aí, porra Matando os caras Ali, aquele cara que matou nós Olha lá, ó Aquele Jonatas God Mata ele Puxa, eu ia subir lá, porra Eu lutear lá Valeu Preciso um pouco mais de munição, velho De? E uma 3x É... 762 Pega aí, que cê? Pega aqui... Ah, não, o 762 não sai Deixa eu ver... 81 kill na Beryl, velho, velho E a Beryl nova Aqui, eu vou... Aqui, Gratio Dropei aqui Ah, tô longe, sei Tá, pega Tá longe, hein É que eu peguei uma C4 Aí eu dropei 36 balas Loco 3 C4... 3 C4 é isso mesmo, é? Eu dropei 36 balas 4 C4, cada um com uma Isso, é Vamos ser o terrorismo, então Full terrorismo Pega veículo Veículo, é, pra fazer Tô catando, hein Full terrorismo aqui agora, hein Muita bala aqui O dia que explodir Taego No PUBG Bora sair daqui, pô Tô luteado já Explodiu o mapa Inteiro com essa C4, hein Monta aqui, Gratio Monta aqui na moto Tô chegando, tô chegando Mano, minha Beryl Não tem nada, velho Pega essa panela aqui, peraí Não tem nenhum... Olha o 3x que eu queria aqui, ó Não tem nenhum... Na minha... Na minha teléia Os caras atirando no tenente Os caras atirando no tenente, pô O que que atirou aqui, velho? O que? O que que deu aqui tiro? Eu tiro o facão Não, deu um tiro aqui, pô Nem não Eu preciso de mira Tô com a mira 2 na cara Mano, não é pra separar todo mundo, velho Olha, eu tô lá pegar o tenente Só vai, irmão Não confio não, hein Jogar todo mundo separado assim É brecha É brecha Então vem pra cá Ah não, agora eu tô longe Agora Então aí é brecha É brecha dupla Ainda precisa um pouquinho Média de munição E... É bom que nós tá bem perdido a 6, pô Daqui lá, tá ligado? Ah, tá pertinho, pô Acham coleta aí, alguém Aham O médico que não tem kit Só quatro kit Vamos nadar, mano Mochila 2 Não cabe nada Ninguém achou coleta aí, não? Não Não, mano Ó o Júlio O Júlio nem quebrou Vamos passar na cidade Tem um tudo bom aí? Ah, só Dois analgésicos Dois kits aqui, ó Não tô levando smoke Deixa que o Felipe marca Eu queria uma mira Eu queria uma mira, ô Tenente, peraí Eu também, também Mas o louco eu não tem também Vou pegar esse aqui agora Ixi Toma analgésico aí, ô Júlio, toma analgésico aí Quai? Quai? A marcação verde é no quê? Onde os caras caiu Ah, então é lá que não é pra ir, né? Marca safe Tem que passar a ponte? Oi? Sim Amarelo, graxa, amarelo Aqui, ó Onde nós tá, pô Tem uma ponte Vocês vão passar pelos caras aí Você vai ver só Control 3, graxa Control 3 O carro ali, velho Muito sangue Era só um? Aham Finaliza não, é... Vamos atropelar ele Vou pegar o carro dele, pô Vou atropelar ele Pode ver que o meu amigo dele vem atrás, pô Vamos pegar o carro Pega o carro e vão vazar Tua moto ali, velho Não Vai capotar o carro Não vi É o mané galinha, pô É ele, pô Vocês analisou ele Ô, ô, eu tô levando o carro Tô levando o carro É o que tava matando um monte de gente É o que tava matando um monte de gente Lute o cara aqui, ô Eu quero tirar o carro de cima da moto Ô, graxa, pega a lute Pega o kit aqui, ó Tropei cinco Ih, olha lá Já era, pô Ah, velho Ah, velho Eu tô com pouco espaço, pô, pra levar Eu tô com pouco espaço, pô, pra levar Leva o que resta, então Levei, pô Chegou tudo, pô O que foi, mano? Aí, ó O time não tá junto? Ué, peraí Ah, parou Falou de chave Falei, pô Bugou Pegar esse carro do outro Saiu? O cara tá vindo aí, velho Cês vai morrer Sai vazado daí Vamo, vamo Será que é os amigos do Mané Galinha? Cês vai morrer Cês vai morrer Cês vai morrer Cês vai morrer Cês tá falando com os caras? Peraí, pra tomar um berico aqui Confira o seu drive, Asgrach Então vai Fum, putão C4 Tá no loot lá No qual? Nesse carro aí, ó Esse carro aí, ó Boa Acropelou um É só dois, é só dois Vai no carro Vai no carro Falta dois Falta dois Eu falei que cês iam morrer Fala aí Meu amigo avisou Fala coisa aí Meu amigo avisou Fala aí Fala aí, o Light Ele falou pra me falar Que avisou Que vocês iam morrer Ó, larguei o quitão, mano Não vai Não vai dar pra levar o quitão Vai ter quatro aqui, né Ah, eu já tô com um aqui Eu tenho um mais no meu loot ali Será que é o de Siriguela? Não tem Eu preciso de um coisa aí Coisa Eu atropelei o cara, velho Pra peril Mano, não tem munição, velho Cadê a munição? Ó, o C4 Não tem espaço Granada BV Eu tô com duas Quatro granadas Eu tô com oito kit Vamos vazar, vamos vazar Não é bom a gente ficar Luteando Calma, calma, calma Vou pegar essas granadas BV aqui Essas granadas Pega, pega Ó, mané, a galinha, velho Ele voltou, mano Voltou Deu tempo dele pro goleg, velho É amigo dele, será, mano? Acho que sim Dá pra ir por essa estrada mesmo? Ui, vira Capotar aí não, velho Dá pra ir por essa estrada mesmo? Dá, pô E nós vai passar por meio de Rossan Só vai É, vai passar por Rossan, mano Bora cortar reto aqui, então Faz uma linha aí Não tem mais marcha não nesse carro? O motor chega e tá estralando já Então Ah, o pneu, pô O pneu tá meio estourado Nossa, eu dropei tudo e ganho a bandagem, mano Que merda Tem bandagem aí, graxa? Tem 10 Deixa no P1 Pneu 1 O mané a galinha se matou Deixa no P1, graxa, segura aí A P1 já me entregou no carro na merda Ah, pode mentir Entreguei o carro com as quatro rodas no chão Mano, eu vou morrer muito Eu não tenho mais bandagem Eu te entreguei tudo Tem cara aí embaixo Tira essas casas, eu acho Eu preciso rilar Nossa Que cura, louco Eu não tenho como rilar aqui, senão Não tem como eu rilar aqui Peraí, eu desci, eu desci Nossa, graxa Não, vambora, vambora Tem carro Bora pra safe Tem carro atrás, eu acho Dizia da escola Na esquerda Vai Vambora, vai ter smoke aqui, peraí Vai Tinha ninguém, tinha ninguém Sua, você não escutou não? Calma na esquerda, graxa Acertou ele Que carro Parou aqui? Vai direto, graxa Vou pra cima, vou pra cima Quase um segundo, não compensa não Agora já foi Foi não, porra, vem Sobe aí na Na paredinha, graxa Aqui em cima? É Não sobe Não sobe? Subiu, subiu As vezes eu quero nos flanquear aqui A minha frente, Júlio Aqui é assim E tem outro vindo por trás Os caras correram Por causa que eu fiz barulho com a C4 Bora vazar Vamo 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 São dois? É Vai, Júlio Vai Nas casas Salve, Heloísa Valeu por deixar o like aí, Heloísa Até que vem apareceu Tá desligado o bagulho Que bagulho Aô Aô, Rafael Beleza, mano Só de boa Ih, tem um carro aí na frente Cuidado aí Ixi Aqui não, aqui não Aqui não Laga a mão Muito aberto Vou pegar essas casas aqui Ih, tem gente pra cima Aí, os caras Aqui é ruim Lá pra frente Tem silenciado lá pra cá É, Maria O cara tá tudo na negativa aí, na direita Oi, meu chapa O nick do cara Então Então Jota, tá Mano, eu peguei milha 3, velho Agora que eu tenho Ah, esquece que eu tô de 4x Eu vou ver um cara correndo aqui Acertei, hein Doutor melo rei Doutor melo rei O nick do cara É foda Agora foi, laser Dá uma olhada aqui, velho Vamos ver se tem ninguém aqui fora Vamos pegar esse morro aqui Ou com o carro Tem cara nas suas casas aqui, velho Eu acho Ih, tem um carro aí já Tem um carro na esquerda aí, velho Ih, tem um carro ali Peguei um É o meu chapa Granada Fica a granada nele, cuidado Beleza Ah, tem mais um Tem mais um Boa É, tinha mais um, pô, junto O barulho dessa 4 é muito massa, velho Pra assustar os caras, hein Valeu Olha o mira 6 aqui Até aqui em cima, velho Não, o cara usou o meu chapa, velho Outra mira 6 aqui pra mim também Mano, o cara tem MG3 aqui, Grash É sua, mano Eu confio Ah, velho Eu não sei não, hein Vai não, Grash Ah, no finalzinho Cadê? Onde que tá a MG3? Tá, acho que é muito longe aqui, velho Achei aqui a MG3 Vou pegar Ih, peguei um SLR Ah, tá Agora peguei Tem uma 3X aí? Tenho, mano Dropei Não, mas se você não for usar Se você não for usar, né, mano Não vou usar não Vou pegar, vou pegar Aonde você droppou? Não, pode ir, pode ir Eu não vou usar não Não, não quero não Pode pegar É que eu ia usar ela na MG3, pô Mano, tem drop aqui, velho Nem fudei a pistola de drop, ó Mas tem drop, pô Será que vai vir tanque? Ah, não sei, hein Não, não via também, né? Acho que não Corajoso mesmo, hein Cadê os caras dali? Ah, eu tô sem capa, pô É doido Você não viu o capa aqui, não? Acho que tem, mano Tem uma marcada Já mais na pedra Na pedra, né O cara vem incomodar agora É naquela pedra de baixo Ou lá de cima, lá? Nossa, é naquilo Olha lá de cima aqui, ó Na rua Vamos ver o dedo lá em cima Cuidado Cuidado no mar das costas Acertei Chegando um carro aqui Chegando um carro aqui Ah, mano Vai mentir pra lá, velho Corre, corre Corre aqui Dá tempo pra você me levantar Esse cara tá meio longe ainda Tem muito cara focado na... Chegou Deitei? Ah, velho Nossa, velho Que partidinha Graxa Que merda, velho Deu M Nossa, ragei muito Aquele cara, velho Nossa, achei que a gente tá dando mais dano Vai, cadê o Nenendo? Tô aqui, velho Bora, bora, bora Já voltei, peraí Tô aqui, velho 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 Vamos lá. O que é que é a doce? Aonde? Voltei, voltei. É, Feluiza. Onde é que vai? No verde? No azul? No amarelo? No verde, no azul, no amarelo. Um, uma ponta. . . . ... ... ... ... ... Deu esse cara com você, eu vou ficar do meu lado aqui, né? É, tento não morrer aí, que eu já chego aí. Tô trocando tiro já. Marca a Light. Nossa, eu tô com uma M16. Tem um cara aí. Não cai, Tenente. Tá onde tá? Vou entrar, vou entrar, galera. Tá dentro da casa aqui, Tenente? Tem munição, sim. Tem nessa casa ali. Munição de quê? Aqui tem, dentro dessa casa laranja aqui atrás. Tem um bloco aqui dentro? Não, aqui dessa casa do lado aqui, ó. Tô vendo o cara já? Quero embaixo também. Entra aí. Tem um bloco aqui na munição. Ninguém vem comigo? Tem, tem. Lá do outro lado da rua tem também. Cuidado, viu? Entra, 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 entra. Tem um bloco lá em cima do teto. Tinha um bloco lá em cima do teto. Tenente Ah, o duro aqui é o outro lado pra subir Ah, velho, minha vida Tô com você Aqui, Tenente, aqui, Tenente, costa Que isso, Tenente Que isso, Tenente Era pra ter de dozão, porra Não, eu tinha pegado a arma errada Ah, o cara é muito bom no spray, velho Do outro lado da rua Fecha a porta, fecha a porta e levanta Depois eu vou ligá-lo, pra ficar o mano Pô, vai tomar no c**o Peguei a doze que eu tava com a escareli na mão, porra Ah, é, é Pega Aí é, é, pelo menos Olha aí, galera, não tá aparecendo, mano Facebook é meio bugado às vezes, né Não tinha, tinha dia que não aparecia nada na minha live também Não sei se eu volto pra fazer live de farm, simuleito Olha aí, vou dar um velho Ah 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 Olha o outro dinossauro aqui, Graxa. Uma água? Um jacaré, sei lá. Olha o outro dinossauro aqui. O que é, Lenildo? Pois é. Poiando a outra tela aqui, o outro monitor, me perdi. É docinho? Ah, por favor. Vai no pingado? É. Tem muita gente aí. Não, vamos na frente. Vamos na frente, vamos na frente. Tem cara aqui também, vamos na frente. Dois com você. Ah, morri muito já. Mano, aqui tá ruim, Graxa. Corre pra roda. Deu ruim, deu ruim, deu ruim. Ah, mano. Se eu tivesse aí, eu ia morrer junto. Deu ruim, deu. Deu ruim, veio. Agora, eu não vou aguentar. O que foi. Deu ruim. Essa roupa aqui é a roupa da unha Acho que teu ódio tá bugado Lua E essa propaganda aqui ó Island of Peace Grandial Dia da paz Eu acho Minha namorada perguntando por que você tá em casa, se normalmente eu tô trabalhando, né? Falei, fui mandado embora Capotei o ônibus Lá, cheguei lá e eles mandou Onde é que vai cair? Graxa Graxa não tá aqui, não tá aí F graxa Não, eu tava fazendo uns bagulho derrubando meu leque Só cair e lá morri, né? É porque a culpa foi minha, velho Eu caí mal Aqui vai dar bom Severo É só trazer porque o graxa Tem que acabar com nós Eu só vou falar uma coisa, hein? O que? Ainda vai ter que mudar o nosso líder de pulo aí, hein? Não, pô Ó Só tem que ver como é que é a coisa, né? Mas olha aí agora como é que tá Olha os inimigos onde é que tão Olha aquilo lá, olha aquilo lá Ah Será que ele cai na minha casa aqui? Ah tá safado Aqui é a minha graxa Lado daqui Eu dei uma leve distraída na hora do pulo Caralho Leve 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 Leve, né? Aham Só custou a vida do espaço inteiro Caralho Só? Nada de mais Nada de importante Tem um cara na casa do meu lado aqui Tem na frente Ué Vamos afetar os caras de lá, velho Mano, tem cara lá, velho A gente podia pegar umas armas, lutear e já ir pra lá Nessa casa tem? Tem A onde? A branca, no pingado verde Sério, mano? Peraí, tem Ah, mentira do caralho Tô falando, tô falando de verdade Confia A não ser que ele pulou e já foi pra ele Tá aqui, tá aqui em cima Aqui, ó E por aí tinha também, Light Pô, apertei errado Acho que foi pra igreja Mano, eu não vi esse cara caindo aqui, mano, na moral Vem pro loot, pô Vem pro loot Vem pro loot Vem pro loot Vem pro loot Opa Opa, opa, opa Opa, opa Opa, opa Opa, opa Cadê os amiguinhos, pô? Vai pra ir na frente da igreja marcando nós Cuidado aí Cuidado aí, os cara vai deitar e finalizar o seis, hein Ó, o seis, cara Casa aberta aqui, casa aberta aqui Tem que trocar o motorista também, é verdade, Aloysio, tem que trocar Sai daqui, Zé, sai daqui Onde? Na igreja Bora roxar na igreja? Vamo Nesse céu aberto aí? Como é que nós passa? Bora, foda-se Vamo Não é na igreja não, é mais pra frente Tava no muro então, por fora da igreja Na amarelo também tem? Atrás do muro, atrás do muro aqui, ó Atrás do muro aqui, ó Ó Vou cegar, vou cegar, calma Ele tava ali, ó Ele tava ali, ó Na marcação laranja Meu Deus do céu, véi Que quebrou o vidro, meu pingado Ai, naquela casa ali, ó Salve, Julia Valeu por deixar o like aí, Julia Tá sumida, hein É, Julia tá meio sumida aí Tendo aqui por trás, tá? Cara, aqui em cima também, pô Aaaaaaah Chegou, graxa? Peguei Aqui atrás, aqui atrás de mim Tá ruxando o muro Pegou essa bala, tô indo, tô indo Tá não, tá não Tá em cima daquela... Ah Puta que pariu Em cima da onde? Agora desceu, pô Tá aí embaixo Despredinho aqui? É, tá aí, ó Acho que ele entrou nessa casa vermelha da frente também Ah, velho Ah, velho Paguei a conta Ah, tô ligado Tô vendo Aqui, ó Na azul? É Tá aí, mini, graxa Alguém pulou Alguém pulou Pra trás Ele tá em cima Ele tá em cima Ele tá em cima Ele deve tá deitado, hein Cara Ih, primo de... D mesmo, mano É que... D não, hein D não, hein Brotinho, pô O cara quer roupa de brotinho É, mano F Julio, pô Caralho, velho Mano, a 12 não tá dando, mano Tá muito apelona, velho Olha a skin dele, velho Tem alguma coisa aqui, velho Vai lá, vai lá Olha a skin dele, velho Não, tô aqui, pô Vou comer aqui, hein Ah, tá Olha a skin dele, mano Ele ganhou aquela M4 lá que mostra... Tem os wifers Chocolate Amandita Hum, ó Foi aniversário do Julio ontem aí, ó Ganhou altos presentes Foi, Julio? Ganhei até um pote de Nutella, mano Foi mesmo? Que isso É, pô Parabéns Obrigado Vinte e quatro aninhos Vinte e nove Liguei, mano Liguei, Julio Coitado dos caras agora Esses caras que vão ser destruídos Vítimas do graxo Uai Do nada, mano Como assim, Tenente? Do nada eu apareço na balada Do nada o Tenente O Tenente quita da partida O que aconteceu aí, Tenente? A gente vai estar meio triste hoje, pô Não fala nada Ficou malista Tem que estar feliz, pô Tá com... 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 Com fone novo aí É, ui Aí é foda Fica a internet Bate, vá Bata foda Mas é só hoje só Nos outros dias É que tá pior Nos outros dias pior Nada, pô É só hoje só Não pode desanimar não Olha lá, todo mundo mandando... O pessoal do chat aí Mandando parabéns pra você aí, Julio Olha lá Ah, eu tô vendo, cara Deixa eu agradecer aqui Agradece aí, falando, pô Agradece falando mesmo, hein Agradecer o quê, Julio? Obrigado a todos que estão me desejando um Feliz Natal Não, todos não, pô É assim não Tem que falar o nome de cada um, hein, pô É, aniversário do Julio, né, pô Empatiza aqui, ó Pera aí, cara aí O primeiro é Luísa Obrigado, Luísa Pelo Feliz Aniversário E... E o nosso ali Feliz Muito obrigado Essa foi ela mesmo E a Júlia, pô A Júlia também mandou lá em cima, lá, ó Não diz não Falando Olha lá, ó, parabéns É atrasado, Júlio Tudo de bom Muito obrigado, Júlia Pelo Feliz Aniversário Muitos anos de vida pra mim Caralho Tá fazendo quanto, 16? Não, pô Claro que não Muito obrigado, valeu, galera Valeu mesmo 16 anos já tem de SOS É Caralho Antigão Vai até mandar um gifinho aqui, ó Não é compatível com o meu gifo, ó Não dá pra comentar a imagem aqui, ó Que barbaridade é essa Paga uma Paga uma Paga uma Ela é espalhada Não, não tá dando pra voltar Por quê? Você tá no lobby? Tô no lobby Reinicia, pô Que você volta Ela vai aparecer mensagem lá, hein Deve ter bugado Eu vou tacar fogo nele aqui Se ele não conseguir voltar Não, não, não Tenta voltar aí, pô Não vai esperar Primeiro gás Ainda não vai Não vai não, pô Não volta Voltou? Voltou? Não volta Não, não Não vai voltar Cadê no... Tá no lobby? Not responde Vixe Not não responde, mas você não tá jogando no PC? O que tem a ver o Not? Ué? Não, é o bagulho que dá aqui, pô Mostrando Pra matar você então? Pra matar Já tá preparado Já tacou fogo ali pra matar o Já tinha deixado no jeito, já Coitado, véi Coitado, mano Ah! Que dó, véi Um zagueiro tá que nem o... O CJ Que dó, mano Fui churrascado, véi Coitado do Tenente, mano Olha, olha, ele tá pegando fogo até agora, véi Olha lá, coitado Hum, kitão, kit, olha Look lindão, véi Caralho Carabenzão aí, ó Tem um K2 aqui, mano Quem quer? Não quero Tem um colete K2, mochila 2, colete 1 tem Ó, vou marcar um loot aqui do cara que eu matei Coitado Coitado Vocês lutearam os outros caras que eu matei, pô, de 12? Os outros não Onde que tá? Tem uma água ali Eu matei uma aqui nessa casa? Tá Aqui tem uma... Tem uma... Achei uma coisa, uma... Coleta Vamos de coleta Vamos, vamos Eu vou pedir, eu vou pedir Corre pra cá Tá longe Já pedi, já pedi Cadê o Julio? O Julio morreu, pô Morreu? O Julio morreu? Só tá aí o C, Elenildo? Só Oxi Tô moscando, velho Os caras morreram F Assim dá pra ir, pô Será que dá tempo de aplicar uma seringa ainda? Vai dar tempo, vai dar tempo Do nada um avião me puxa pra balada Olha Tchum Já era, pô Olha o drop ali Aonde? Olha a pedida ali Esquerda Aquele avião ali? Vão cair em cima... Na esquerda, na esquerda Ah, tá Vão cair em cima do drop? Não vai dar tempo, pô Olha lá Ah, tá muito longe Dá pra cair em cima dele, pô Se o outro já estivesse aqui, dava Não, não dá pra cair em cima dele Um outro vindo lá, um outro vindo lá, ó Vamos lá ou não? É o avião do drop É o drop dos caras Você quer ir lá? Vamos? Vamos Bora, 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 bora Já abre, pô Abre Não, não vai dar É o carro É o carro É o carro Eu passei Eita, pegou Eita, pegou Eita, errada Lá do prédio Pega, pega Pega, pega Bugou! Bugou! Eu falei pra você que dá pra entrar O carro Mas como? Não tá andando Eu vou morrer quando ele andar Entra! Entra! Não entra! Tá trancado Tá trancado Ah, mano Ah, que isso, velho Você já pegou duas deles, velho Tem mais cara aqui Você marcou, hein, Graxa Aí você tá embora Caralho Caralho Que tiro que eu tomei do cara, velho Que viagem, velho Mano, você tá com esse tanque lá longe, Graxa Eu apertei F pra entrar Mas não entrou Eu apertei F pra entrar nele Mas não entrou, pô Salve, Jonathan Jr. Valeu por deixar o like aí, mano Eu vou tomar nas costas Será que eles mataram os caras aqui? Mataram, velho Ah, furou o pneu Os caras furaram o pneu, velho Cadê? Ah, foi embora Ah, foi engraçado, hein, velho Ah, foi engraçado, hein, velho Caraca Eu falava Ele ia ficar travado o tanque, né É, velho Mas os caras trancam Eu não sabia que tinha como trancar o tanque depois que entra, não Ó a coleta Ah, velho Não podia ter caído ali Nós ia pegar aquele tanque, Graxa Então Você poderia ter andado quando eles foram pra frente com o tanque O boneco O boneco não mexeu? O boneco não mexeu? Tinha um cara atirando aqui, cadê? O que será? O que que é aquilo? Coleta? Ah, é coisa Ah, velho Ah, velho Gafou o boost aqui Cara, foi engraçado, hein, bicho E dá pra ver os caras, mano Era melhor que eu não matava Fazer mais sentido Que? Como assim? Quando o tanque matava o drop, tá ligado? Ah, tá Quando caia em cima É Que bagulho de toneladas, mano, tá? Na hora que ele tava caindo Na hora que ele bateu em cima de mim Eu fiquei apertando o F pra já entrar dentro dele Mas não entrou, velho F F Na cabecinha No pé Ó lá, deitadinha, cobrinha, cobrinha Na esquerda, galera Cobrinha Na árvore Toma Eu vou Na esquerda, galera Tem outro Vou tentar O cara deixado A gente tá tomando, tá ligado? Vou finalizar aqui Lá Ô, caralho Asistência? Roubaram, velho Roubaram Já foi deita Cobrinha Não tá vendo que não é ali Que ele tem que ficar O que que o cara tá fazendo deitado, mano? Não é possível Ó lá Não pega, velho Ó Olha o loot Tá muito engraçado, velho Tá muito engraçado, velho É possível, velho Tomou mais um Não é possível Não é possível, velho É isso aí, velho É isso aí, velho Não é cobrinha, man, hein? Pega um carro Pega um carro aí ruxo, né? Aquele cara lá Eu quero Pegar o cara que roubou Minha kill aqui, velho Tá ali em cima Ladrão Coitado cobrinha, velho Coitado cobrinha, velho Será que é nessa casa que eles estão? Será? Tá pra fora Em cima do morro, será? Ah, só vai Seja o que for Aqui em cima Ó o outro Ó o outro O outro já vai vim Tem um cara só E o avião pra atrapalhar ainda? Aí dentro Tadinho Tadinho Ninguém mudou pra minha kill Foi esse aqui mesmo? Será? Não Foi esse Você ouviu o outro lá embaixo, né? Você ouviu aquele, né? Aham Deriu, velho Ó o tanque Será que o outro já tá aqui? Quero ver eu botar a cara, filho Ele tá te esperando só, velho É O cara vai ficar no zelotinho aí, ó Aoba! Salve, Cauê O cara vai ficar só no campers Valeu, Cauê Valeu, Cauê Por deixar o like aí, mano Roubaram a minha kill Vou roubar também Esse aí que roubou Esse X-D aí Sério? Aham Toma Recuperou Recuperei, fim Ele mandou esse ladrão Lá em cima Lá em cima tá um tal de poeta Lá no... O cara tá aí, Gratia Não é nenhum dele E agora? Ferrou Espera ele sair não Olha os terroristas O cara do tanque Parou, velho Ali O cara de trás Será que mataram ele? Ah, eles tão lá dentro Pulei sem querer, mano Vai tomar no zóio, velho Era só os dois que tava ali Ah, pulei sem querer, bicho Tecladinho É que eu não tava com a mão no teclado aí Na hora que eu botei a mão no teclado Ele já pulou, velho Ai, é Vai ficar uns 15 minutos fora Você? É Por quê? Mentira, você vai lá buscar tua cadeira gamer lá Fio Vai lá, pô Vai lá, vai lá A mulher do Julio já tá sacando ele Já mandou ele Já tá chamando Taxado, filho Foi taxado O Julio foi taxado Vai, sai do grupo aí Valeu aí, ó Cara, foi taxado pela mulher, filho Taxado ao vivo Olha o convite Olha o convite Salve Viado, velho Olha Esqueci, pô Ah lá, vai abandonar de novo Não tô rápido aqui Tá banido É, sei, né Tá banido do squad Uma hora depois Vai cair Vai cair o Sunrock agora Só de raiva Mas não tenha medo Bora abrir a Comedo Falar Falei que Que eu falei Sunrock Mas é o Comedo O time vai ser Comedo Bora, Comedo Beleza, Comedo 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 Beleza Eu vou tentar trocar de roupa com alguém O cara aqui com a cabeça de cavalo, mano Com a cabeça de cavalo, velho A cabeça de cavalo com um bagulho de palhaço, velho Olha as ideias Cabeça de cavalo Cabeça de cavalo, nariz de palhaço e E chifre de servo Chifre de V Procurar alguém aqui pra trocar de roupa comigo Vê que não pode falar Nem sempre É Algumas vezes são necessárias Por isso que eu falei servo Vamos ver se alguém vai vir trocar de roupa comigo Ninguém vai trocar de roupa com sua roupa feira aí, ó Seus olhos, a roupa feia à toa de florzinha e coisa Roupinha bonita Ih, caralho Ih, caralho Ninguém quis pegar a cabeça de dinossauro Cabeça de Nolandia, Alex, tava escrito, velho Pega a sainha, pô, o cara dropou a sainha pra tu ali Já era, já era Toda vez ela abandona o squad, Heloísa É isso aí, ó Pra você ver o amigo que nós temos Ó, mano, eu vou passar a cal agora Eu vou deixar vocês escolherem Caô, Painã ou Campong Não, ele vai passar a cal, mas escolhe É, eu deixei vocês escolherem, mas eu vou passar a cal Campong Não, Campong não, meu irmão, não estou longe Vamos aqui, vamos aqui, é, Painã mesmo Passou só um pouquinho, mas vamos lá Os cara tá lá embaixo já abrindo paraquedas e pegando a arma, mas tá bom Importa que interessa É, ué Ó a manhãzinha pelada Sono, Cauê Verdade, Heloísa, tem que trocar essas amizades aí que abandonam o squad, velho Sério de volta No melhor mapa Feio Ninguém Aí a gente pergunta a Fortnite ou a Babadi Ele fala a mulher, minha mulher Babadi É, né, Babadi, né Vem ninguém mesmo, sério mesmo? Eu não vi ninguém Eu não vi ninguém Mano, eu gosto desse galão de gasolina, velho A melhor coisa que eles colocaram aqui nesse jogo Ganhei o cabelinho, mano, que bonitinho Cabelinho? E depois eu mostro pra você Beleza Ok Eu não vou pegar qualquer arma Se o meu time falou que não tem ninguém aqui, então eu vou confiar Vou nem pegar essas armas aqui Mamadi Na mulher Ex, boxe dele Ah Oxi, por que que não pintou 6K, hein? Ah tá, ela tá pintada. Não dá pra ver no escuro. Tem uma tecla que você usa pra pintar, mano. Fala qual o comando. Qual? Mas é pra quê? Pra pintar a arma. Fala o comando aí. Não sei qual que é. É verdade. Caralho. Ficou pensativo aí. Que que foi? Que que te afins aqui? Deve ter terminado teu namorado. Fica pega. Ficou pensativo que esse cara aqui tô no escadinho, hein? Aí é foda, pô. Foda, foda. Tá, bangara aqui, hein? Tem gente aqui, pô. Onde vai essa desert aqui? Onde vai essa? Onde vai essa? Onde vai essa? 6x? É. Eu tô acostumado a ficar quieto por causa do outro fone, que agora... ...comente com a chão. Eu já não sei como é que fala. Tá caindo aqui esse drop? Ainda não caiu. Oxi. A cerca não tem aqui, eu peguei e pulei, mano. Nossa ideia, velho. É por isso que não ganha e fica botando fogo, ué. Quem que tá botando fogo, ué? É o Tenente, certeza. Aí não, Tenente. Grave. O cara com munição de... Ah, de tudo aí, ó. De tanque? Por que? Nem fala, né, velho. Lenildo? O que é que tem aí, ó? O que é que tem aí, ó? Eu peguei a 6x aqui, viu? Fiquei minha lá na QBV, dá sentido? Cadê o drop? Cadê o drop? Olha lá, caiu lá na frente, mano. Muito longe. É um carro! Outro? É. Chamaram um blindado, né? Nossa, mas nesse mapa pequeno é foda, velho. Então... Fortnite, babadinho. Babadinho. Eu já tenho, velho. Tenente, chega aqui. Ui! Oh, vagabundo! Eu vou cair! Ah, viado! Olha, graça. A vingança daquela hora. Opa! Perdão, perdão, perdão. Foi por quê que ele atacou? Era pra dar nos pés. Mano, se liga na velocidade que eu vou healar aqui agora, velho, ó. Ah! Toma! Eita porra! Eita porra! Ah, velho. O Tenente é traíro, Eloís. Olha o que ele fez. É, né? Porra. Era o Tenente. Traírou comigo aqui, pô. Já tô queda 3 agora, velho. He, he, he. He, he. Era pra acertar no péscer com umas costas. Sei, né? Sei, né, Orta? A gente mandou uma mensagem que eu não tinha visto. Vou locar o Graxa. Ah, traíra, mano. Que cara traíra, velho. E agora? Olha ele no meu Discord aqui também Oi, mudou pra você também, mano? Oi? Tá louco, o cara é um crime planejado Olha o capim ali Taca! 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 Hehehe Que isso? Eita porra, velho! Era uma granada, mano! Voou na minha cara, velho! Tem que ir com o Bill, né? Pode jogar! Pode jogar! Joga! Não acredito, ele caiu de novo As vezes ele vai ficar trolando, velho Nunca matei ninguém de deserto, velho! Será que esse K1 aqui aguenta segurar um? Será que tanca um tiro de deserto, esse K1? Ah, não sei não, hein? Vamos testar? De deserto é... Os cara vindo, ó! Os cara vindo, pô! Olha aí, a arma entrou dentro da cabeça do cara, velho! Olha! Olha! Bem do W do Zoi, mano! Olha! Só atirar agora Acho que essa não vai fazer muito estrago, né? Tá pego! Ele tá olhando pra baixo Como foi a cor do olho dele? Abaixou a cabeça, ele é tímido É... Não... Verde? É olho verde Que isso? Que isso, velho? Trovão? Feido Feido do Light? Tenente? Que? Me coloca no meio dessa coisa, hein, não Tenente? Tenente? Troca esse código Alô? Alô? O Gratio tá decorando... O Gratio tá decorando a cada centímetro da cabana, né? Caralho! Ele já senta maldade, hein? Viu seu corpinho também, ele tava dando zoom, hein? Só tô esperando aqui Que isso, velho? Tô esperando da... Pô, tá foda, gente Que isso, velho? Opa! Troca a internet da vizinha? Eu tô achando, velho, que tem um problema Ah, voltou O Leoneldo já tá lá no bootcamp, né? Não voltou Caiu de novo Quase isso Ai, tô com o coletinho e capa Aquele direito, hein, galera Longe Barulho de carro? Car... Ah, tá Cartilense, sabe? Hum, 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 hum Não vai fechar pra cá, é só safe, velho Coitado do Tenente, Eloísa Tá foda, tá foda Tá foda, tá foda Gente, parece que tá jogando com a minha internet e só cai essa M Que isso Ó Muito ruim, né? Tá louco Eu acho que é... Eu acho que é o celular da Eloísa, hein? Bichado, Eloísa Só os papas aqui, ó Ó o Piuca Piuca O cara usa uma Piuca Ó o tanque, ó o tanque Costa Já vi Ah, por isso que os cara tava atirando Tá na verdade Que isso, Longe, que isso Quando eu... Quando eu tiver ganhando meus milhões aqui com as lives aqui, eu te dou, Eloísa Mas ninguém entra pra assistir aí, aí não dá, pô Vamos esperar esses caras virem pra safe? Não, nós tá no meio do tio trocado, viu? O blindado tá aqui Tem que ficar por aí, ô, o gráfico Tem que ficar por aí Ei, tá vindo aqui, ó Tá vindo aqui, ó Minha frente Tá descendo aí Descendo aí, tenente Tá pegando fogo, parece FF, dá com um gelo daqui, ó O cara desceu? Não Parece que tá explodindo o tanque, velho Tava saindo uma fumaça, ó lá Ta vindo um cara por aqui, ó Olha, tomou muito tiro Descendo o morro Embaixo aqui na pedra A minha frente atrás da pedra, aqui, ó Essa pedra, marquei Obrigado Sai da pedra, Italo Vou pegar Vou pegar a safe aqui que eu vou me relar Aqui dois, aqui três Ah, caí Zedou o pé do frango Aqui, velho É o cara que eu marquei Falei que ele tava aí Não, eu marquei ele Descendo o morro É três graxas Ixi, nas costas É o cara que eu vou me relar Ah, dois caras, velho Falei que era a safe Não acreditou? Não, era um squad inteiro Aqui um gelo, Isaia Mas vai ter De farinha Eu vou nessa aqui Vou sair aqui É Mas já, pô? Já Beleza, então Dá uma saída Valeu pela sua aí Valeu, mano Falou E o tenente saiu também? Tô zoando Então tá pronto aí Então, pô Aí, ó Salve aí, rapaziada Tá assistindo a live, hein, mano? Não esquece de deixar o like aí Se as pessoas assistiram a live, hein, mano? Aí, ó José Martins Valeu pra deixar o like aí, José Martins F like Brota no FF Deca em um dia, pô Falei, beleza aí Eu vou botar Vou jogar um Eu baixei Baixei já O Free Fire aqui, já Joguei esse dia aí Cadê a Júria? Cadê a Júria? Verdade, hein, José? Trairagem, pô Trairagem, já pega esse aí, ó E aí, pecado? Tenente Quer ir pecado, tenente? Ah, já foi Bora, bora Ah, já passou muito Vamos cair aqui em churrasqueira Beleza É verdade Daqui a um dia, pô Daqui a um dia Espero que é do streamer que coloca Que tá jogando squad com o Neymar, mano É, pô Aí é grave Aí é grave, pô É bom que é famoso, né? Né, mano? Raipado jogando com o Neymar, hein? Isso aí é louco O Neymar tava fazendo live de CSGO hoje à tarde, mano Tinha 5.600 pessoas assistindo Ô, 6.000 Isso aí é louco 6.000 pessoas assistindo na hora que eu vi, velho É, bom que o futebol é quase parecido Né? Quase, assim Se não fosse o quase Ah, tinha uma arma ali Pronto Ok O Neymar do que ele O Neymar do que ele ficou famoso Depois que ele ficou famoso Não quis mais jogar comigo Virou traíra Ele Deus se topo Vou nem ser mais jogar Frito Você quebrou aí? Vem Caô não Desde quando Quando que eu menti pra vocês Nunca menti pra vocês Não vou mentir pra vocês Lógico que não Jamais Ixi Caralho Outra abelinha Queria jogar essa abelinha Beleza Quero ver se carrega mesmo Tanto que vocês Tanto que vocês falam aí Acho que é Miguel de vocês Salve Salve Miguel E aí Miguel Miguel não quer mais jogar pub também Abandonou os amigos Abandonou os amigos Ai ai Alô Ó o Cabalau Cabalau, Cabalau Tamo no caminho aqui já Esse jogo aí Sem condições Venha pro Fortnite sem construção Ah não, mano, sai fora o Fortnite Fortnite Babadinho Babadinho Então não, legal muito Fortnite Ó, outra beril, véi Hum, vontade de pegar uma beril Tá, peguei 300 balas de M4 Tenente, eu vou rushar Bora, pô É, morre aí pra eu vir entrar Aita, pegou o cara vindo descendo também Caraca Nossa, mano Muito rápido agora, hein, véi Oito, oito pessoas na live, mano Que isso, aí sim Não esquece de deixar o like aí, pessoal O Neymar falou aí que se bater Toma, só uma Coitado, o cara até desistiu É o nick do cara Desista O Neymar falou que se bater 15 pessoas na live aí Deixando o like aí, mano Ele vai colar na live também Fortnite, ó Babadinho Tá na marcação? Aí, cê O parceiro dele tá aí Vai, 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 porra Vai, 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 vai Ah, eu tava miado, pô Eu tinha que ir lá Caraca, hein Oito pessoas na live aí, mano Nove Nove pessoas na live aí, mano Não esquece de deixar o like aí Todo mundo, pessoal Aí, ó Top demais Cadê a Heloísa Pra printar aí, Heloísa? Neymar falou que se bater 15 pessoas Ele vai colar na live Jogar um squadzinho com nós, mano Ele já falou aqui, já Já mandou mensagem aqui O Grax Olha o teu zap aí Cadê? O Parmeira ganhou de novo Aí, Miguel Valeu por compartilhar a live aí, mano Quem que curtiu? Alguém curtiu bem na hora Que o Miguel compartilhou, velho Menino, nem meu parça Cê não viu lá eu falando Ah, que cês não devem ter snap, né, pô? O Parmeira ganhou de novo Aí, sim É que cês não devem ter snap, mano Eu postei lá uma foto Desse mousepad? Sim, mano Naquela caixa, daquele tamanho? Então, aham Olha só aqui, mano Que lindo, velho É Top, top, top Top demais Mano, é outra pegada o negócio aqui É, o que eu tava falando mesmo? Ah, tá No meu snap, pô Eu postei uma print lá Conversando, fazendo um vídeo Chamado com o Jean Ronaldo, mano Ele falou também que ia colar na live Se bater Se bater Se bater Se bater Se bater Se 20 pessoas, mano Ele falou, mano É a meta, velho É, volta Beleza O Cristiano Ronaldo tava conversando Olha o meu snap, hein Cês não usam snap, mano? Como assim, velho? Snap é Tipo, é uma coisa antiga aqui, mano Mas é muito legal de usar, velho Vou mostrar aqui pra vocês Pera aí Cês vão falar Cês não vão tá acreditando em mim Aqui, ó Fazer Eu aqui, ó Eu pinar É o mousepad Ó, eu fazendo aqui, ó Vídeo chamado com o Jean Ronaldo aqui, pô Ué, cadê o Lenildo, pô? Lenildo foi de base Vazou Caraca Eu fazendo Vídeo chamado Ó, esse cara aqui me conhece, ó Tá me socando aqui Porque me conhece, mano É o Solotov, velho Certeza É ele, é ele É o Solotov, velho Tô falando É o Solotov aqui, ó O Orkut O Orkut, pô Eu uso ainda Quando eu quero usar o Orkut Eu pego Eu entro na minha máquina do tempo ali E volto no Volto no tempo lá E eu uso o Orkut Mano, esse cara aqui Esse cara aqui Ele vai querer matar nós, mano É o Solotov, velho Esse aqui Que tá dançando na minha frente, mano Ele falou alguma coisa? Não, ainda não Hum, esse avião é bom, hein Fica aí onde? Rossan? Rossan? É lá mesmo É lá mesmo Então bora Rossan Aqui nesse prédio Você vai pular o quê? Daqui, ó Peraí Vai um pouquinho mais Ah, pulou bem em cima, pô Último título do Santos Foi comemorado no Orkut Não, 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 não Vai virar o lado errado, pô Não, meu boneco aqui Eu tinha que deixar de seguir Vou cair no pigado, tá? Cai, cai, cai Eu vou cair no carro da frente No pigado da frente Cai, 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 cai Ixi, o cara caiu comigo Mas eu caí no prédio do lado O cara entrou pra dentro Cuidado, cuidado Eu vou cair no lugar Ah tá do meu lado aqui Então assim eu coloquei a IGB e diminui o FPS O cara com você aí ó Comigo Tem dois caras do meu lado aqui Mas já peguei a 12 aqui já Ai pulei Ah mano mais que errada né Pega a curva Dá pra você chegar aqui ó Tá levantando Tem A sorte que o cara errou Ah mano vai me tirar lá Seu lixo Deita no chão Deita no chão Deita 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 O cara solo véi O cara viu que é Uai Que isso pô Nossa tinha nada Tava ruim o loot ali Oi Uai No celular de vocês também tá assim Heloísa Compartilhou aqui ó Heloísa mandou aqui Follow us Apareceu o bagulho aqui ó Em amarelo Bora Passa uma vai Agora vai Agora vai Agora vai Agora vai rapaziada Você viu meu cabelinho novo Calma aí Tá todo mundo usando esse trem Agora véi O grafito é meio zoado O que que tem que ter aqui Tem o cabelinho Poxa Poxa Como esquisito o grafito Legal Ah Júlio Colocou um i lá Antes Por isso que não apareceu Queria chamar aí Deixa eu ver Não Dá pra um tenente Tenente A Júlia segue mais tempo Que eu mano Que isso Poxa lá véi Ficou amarelo Eu também mano Amarelo A Júlia também Ah Deve ser do follow age Fala follow age Tá aparecendo assim Follow age Tá aparecendo Marcado assim Amarelinho Contra o som que joga 1.920 Por 1.080p É porque eu tô com a 1.300 Mano Tudo que tá zoado Pra mim tá aparecendo assim Opa De novo Mapa bom Rapaz Agora vou passar Uma cal boa aqui Agora pra nós Pra nós morrer No primeiro lugar Só no celular Que tá aparecendo assim No coisa Não apareceu não Vocês querem a team A team A team Bora, bora, bora Eu vou mutar Tchmok O Kao O Paradise Bootcamp Query Painan Ruins Tambang Já tinha mapa Nakan Samé Camp Charlie Bantai Dox Campong Que é Carry Berran Lakau Lakaui Campo Bravo Mongo Inai Camp Alpha Falei tudo os nomes? Cave O meu tá normal Eu sigo há mais tempo Que o Graxa Até a Júlia A Júlia segue mais tempo Que eu A página aí Não, olha só Não era a Luísa A Júlia também A Júlia também Segue mais tempo Que eu A página Ih, eu te dou A Luísa aqui Não, não é vai Vai aqui mesmo? Na onde? Aqui no No Ratinho? Já sei que sabe Vou ter que ir lá Em São Ré Ah, muito longe Que longe É o tamanho de mapa Mas é muito longe Até chegar lá o avião Vamos lá, vamos lá Mais tempo que eu Vai lá, Samé Eu tenho 67 Caraca, graças O Júlio também Ficou amarelo Quem que é Júlio? Júlio Sontag Grande Beleza, Luísa Eu acho que o bot Voltou ao normal O bot Pode mandar salve Que ele vai responder de boa E aí Senão ele fica aflodando Eu vou na marcação amarela Vamos ver se tem gente aqui Nossa, um squad inteiro Um squad de três pessoas Com a gente, pô Não, só nós três Só nós três só Dá pra lutear de boa Pula no mar É, mas daí eu vou morrer Afogado lá, pô Cara aqui em cima Cara 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 Ah, não Tá de saca Caiu Caiu, tenente Tenente Cara Tenente 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 Ô, tenente Alguém quer incendido? Eu tenho aqui Eu não quero fazer isso, não Cara Cara Cadê o Molotov, velho? Solotov Procura Procura se mirar longa Eu tenho 3x pra dropar Eu aceito, mano Tenente Ó, vou largar no meio da sala aqui Marquei Valeu Ô, tenente Tá aí? F, tenente F, tenente F, tenente O tenente tá triste hoje É Quer incendido, cara? Achei a 3x Eu já tenho O que eu quero Não me quer Opa Eu quero Esse aqui Pra fazer uma Cara, fazendo um colete 3, mano Se tiver sobrando aí algum Vou colete 2, diga É um mod de limite F3 tá parado Ih, tá parado Será que ele caiu até do Discord? Será? Ué, existe Tiro É o squad que caiu ali Aí o tenente entrou F, tenente F, tenente Será que tá squad aí? Achei a colete 2 aí, igreja Achei uma 6x Você quer? Achei já Eu quero, mano Ixi F, tenente, mano F, tenente Caiu Caiu de tudo agora Tá ruim pro tenente, hein? Eu vou chamar uma coleta aqui E os caras lá da frente Vão achar que nós foi Ou você quer ir? Não Droga que tá 6, Pedro, hein? Mas você falou o que tinha achado já? Oi? Você falou o que? Falou sim Eu vou usar na QBZ agora Onde é que chamaram esse drop? É ali na frente Ali, ó Aqui, ó Aí, tenente F, tenente Tenente voltou aí, ó Tenente sumiu E Netenho tá online Bem suspeito, né? Será que é a... O que? Não deu pra ver Não dá pra eu ler o resto Ó a bazuca aqui, graça Pera aí Dá uma bazucaada lá Olha Bazuca, bazuca Cadê a 3x lá, hein? Os caras vão achar que nós vamos pegar o balão Mas nós podíamos pegar mesmo, hein? Bora, bora Mas é F, tenente, pô Tenente não vai voltar a tempo Será? Agora é porque a gente foi É o que? Pros caras acharem que nós foi Tá passando um carro aqui Os caras pegaram blindado, véi Eu desisto, véi Caiu de novo? Blindado, Júlio Blindado, blindado Ah, vou ter que ligar Você tá vindo pra cá? Aham Vamos estourar ele, pô Cadê a M249? Pode ser o nosso blindado aí, graça Na minha frente, na minha frente Aqui, ó Estoura, gacha Ele parou, ele parou Granada Faz Cuidado Ah, mentira, véi Ah, tomei nas costas Outro squad, pô Vai, tenente Vai, tenente Levanta o tiro Tenente, pô Olha, esse shiffler Matou todo mundo Finalizou o C ainda Pega o tanque, tenente Pega o tanque Na tua frente Ah 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 Eu vou reportar esse cara, mano Muito estranho, hein Reportei, mano O cara O cara matou todo mundo, véi Se cair de novo, vou parar, véi Se fosse Fortnite Nada disso teria acontecido Verdade, hein Fortnite O Miguel não joga mais, não? Não, ele Tá jogando Fortnite agora Sem construção Ninguém falou pra ele Fortnite O Babadinho Ele fala Fortnite É Ah, é Nossa, o Miguel me atropelou, véi Mano Eu joguei a HE no pé dos caras, mano A HE não explodia logo, véi Aí chegou o squad nas costas, lá Vai, Júlio Dá pra botar aí, cara É, mano Caralho Também nas costas, lá, véi Ai, Sunrock 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 Taego Taego Bom também O... O Neto tá aqui, pô Nessa partida aqui Aham Salve, Volt Alô, alô, alô Alô, alô Alô, alô Alô, manito Me bem, mano Volt, Volt Eita, o cara não gostou, né, gente Cara, que... O que... Eita, droga, BR O cara... Ai, é foda, até mesmo Tem, tem, mas é... Tá foda hoje Primeira vez que acontece isso Você reiniciou os aparelhos Reiniciou Tem que ligar lá, pô A gente dá uma visita lá Vou ligar Dá uns papo sério com o meu provedor de internet Como que é o nome do provedor? Pô, essa porra aqui é 500 mega, véi Caralho Fica uma loja É log 100 mega, véi 100 Como que é o nome do provedor? Log Informático Log Log Entrou outro cara, pô Entrou outro cara Salve, Caleb Salve, Caleb Muito bem, Caleb Muito bem, manito Muito bem, mano Olá, olá Sim, tudo bem, mano É manito, véi Muito bem, mano Manito É manito, véi O cara Vamos lá, mano Marca, marca Onde caiu Manito Aqui, mano Olha Pouque-san, mano Pouque-san Pouque-san, só Alguém, mano Depois 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 Credo O povo Tudo com 100 mega Eu só Eu Só eu Só eu Que sou pobre Aqui no RJ Teve uma época Que os fios da minha internet Era roubado Como assim, mano Também sou, então Mano Aqui em casa É só 200 mega Só É boa E não cai Não cai, mano É boa Onde você está, Manito? Onde você está? A minha aqui é foda Ah, Bolívia Bolívia, Manito Muito bem, mano Bolívia, Manito Eu sou EBR, Manito Manja do espanhol Manja, mano Aqui, manja Eu caí na marcação Eu caí na marcação Cara, na frente Graça Peguei o bagulho errado Tem um cara Tem um cara aqui já Tem um cara aqui já Ele foi levantar o outro Tem um cara aqui já Ele foi levantar o outro ali Tem mais um Pega a cover, Júlio Ah, ele pegou por fora aqui, mano Papai Tem que ter finalizado Tem um cara aqui no lado Querem segurar do lado? Não, não É Não, joga aí Ah, onde você caiu? Não, eu estava precisando de isso na live Eu perdi a parada Ah, tá O Bolívia é aqui do lado Vou levantar-me Vou levantar-me Vou levantar-me Vou levantar-me Aí, ó Não, não Vai, mano Vai, mano Não, Tenente Vai não, vai não Vai não Salva Ele quer pegar o goleg Ele quer pegar o goleg Eu sou IBR mesmo Ele quer, mano Ele está falando para pegar o goleg Vai não, Tenente Vai não, fica vivo Aí, ó Viu? Guarda, guarda Guarda, mano Guarda Sim, sim Sete minutos só, pô Tenente, fica vivo Arriba, arriba, muchachos Que isso, velho Que isso Que isso, Tenente Já era, filho Ih, cansou, cansou Cansou Deitou para descansar Tive que colocar a internet de miliciano Porque ninguém tem coragem Ninguém tem coragem de entrar Imagina, HS Misturando tudo, mano Imagina Aqui manja de todas as línguas Falta muito tempo, Golag Eu sou paraguaio, rapaz Golag em Seven Eu sou de novo Me voltai, mano 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 O que você está, mano? Mano Mano, como você está, mano? Como você está, mano? Como você está? Como você está? Mano 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 Oh, Cristiano Ronaldo, mano Mano Mano? Mano 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 Maradona ele falou, mano Maradona não, mano O Pelé é melhor que Maradona, mano Eu sei que o Pelé é de uma geração anterior, eu não vi muitos partidos do Pelé Que? Agora eu não entendi nada, velho Neymar ou Messi, mano? Neymar Buena, mano, buena Ai, caralho Coitado Vai cair aí, velho Você deixa aparecendo o ping ali, os bagulho e tudo? Internet Internet, você deixa aparecendo... Sim Ah, então tá dando loss? Não Normal Estranho Muito estranho Muito estranho, mano Mano Ai, cara, hein Não entendi nada que o Manito falou, velho Também não, mano Vou até tomar água aqui, que eu tô com uma sede, mano Ó, o pessoal aí da live, hein, mano Vão todo mundo tomar água aí também Pergunta se ele já vê o... Mano, se ele já vê o Brasil, Manito Salve, Jefferson Silva Valeu por deixar o like Como que fala, Heloís? Em espanhol aí Perguntar se ele já vê o Brasil Eu não sei falar Já venido ao Brasil? É engraçado, mano Tá muito levo Que? Que? Vem para o Brasil Manito Ustedes já vêm do Brasil? Não, nunca he ido ao Brasil, mano Ah, compreendo, mano Que goste do Brasil, Manito? Eu vi isso, sim, por tele Eu tenho alguns amigos que estão lá Mas, sim, é bonito Ah, ele falou que ele tem amigos brasileiros também O que mais te chamas de atenção, Manito, no Brasil? O que ele vai falar mulher? La coca Que massa A cultura, a comida, um pouco Ele falou Massa, velho Parece que o cara tá sendo entrevistado, velho É, mano Que... Que tato, cara E como se sente, Manito? Eu acho que o cara tá sendo entrevistado Eu sou resistente Eu jogo muito com muitas pessoas de vários lugares De... De Argentina, de Peru Não sei... Que massa, velho Outras vezes, quando... O server não me manda... A NA Até com... Até com os gringos Compreendo, compreendo Ele... Ele é gente boa, pô Gente boa pra caralho, velho Gente boa pra caralho, velho Que massa Sono bateu agora Um no minuto Aí... Fica... Aí falta 30 segundos O Tenente morre Eu ia... Eu ia rir muito, velho É o Ruxas A rota que ele fez aí Pra você, ó Caralho Aí atravessa Que curva, hein Passou Caralho O carro do outro não vira, velho Vou já elogiar Mano, eu não sei... Eu não entendi porque ele passou pro outro lado Lá e vai ter que passar de volta, ó Aqui, ó Na ponte de novo A menos que ele não esteja seguindo a linha do manito Caramba Engraçado, né, Luiz? Tenente é ruim de volante Sem condições Ah, não, Tenente Ah, não Agora eu tenho que mostrar minhas habilidades Agora eu tenho que mostrar, pô Fala que é o carro É o carro, fala É o carro do ovo, pô É o carro, pô Tá, pô Senti a pressão agora Senti a pressão Eita É... Golag, Golag Vamos, Loss, mano Nossa Aqui, ó Golag, aqui, ó Olha, olha a posição nossa, véi Pertinho do outro Né? Ai! Não vai morrer aí, Tenente Nossa Senhora Ai, ó Troca, acho Vamos trocar a tira aqui Não, pô Vai morrer aí Tem cara aí? Tem cara aí? Aham Não, cara aqui, cara aqui Ai, cara aqui Ai, cara aqui F, Tenente, pô F, Tenente, pô Vai ir assistir Doutor Estranho Nem sabia que ia ter Doutor Estranho Tô sem dinheiro Senão eu ia Ah, tem um cara À minhas costas Aqui, véi Deixa eu ir, Tenente Como? Não vejo esse cara, mano Acabou Acabou Corretado do Tenente, véi Sempre sou o primeiro Eu ia morrer, véi Cara Coitado, mano Cara, ele salva a gente Pra ele morrer no final Coitado É, véi Me sacrifiquei Pra deixar vocês vivos É, véi Agora a gente tem que ganhar agora Não tem nenhum cara vindo aqui? Ficam uns caras Na cidade ali atrás E ali do lado Lançou agora em maio Eu nem sabia, Luiz Só que eu tô meio Tava meio sem dinheiro Esse mês aí Não vai dar pra ir, não Hoje à tarde Eu e a Nathalie Fui pra Maracajú Lá pra Nathalie Fazer uma entrevista Mano, eu preciso de uma mochila Roubei a mochila do Manito Coitado Oxi Tá bom Tá dentro aí? Tá fora, João Que ferra Fica aí Caralho Eu achei que a granada tinha Vindo pra direto Foi Cara duro, né Esperança Nossa, o cara tava com a chave E essa SLR aqui, né Bastante mochila aqui, pô Tem kit Alguém sobrando aí? Kit? Eu tenho seis Tem a chave secreta aí? Pega a chave secreta Pra você Eu quero assistir, véi Olha o trailer Depois graxa Eu vou ver, eu vou ver Eu tenho seis, eu falei Mano, eu preciso de mais munição de M4 Um pouquinho também Queria ir, pô Agora eu quero ir assistir É, eu tenho três É, eu tenho três Tem birico, Manito Birico Biriquito Biriquito Marcar um colete dois aqui Manito Tienes biriquito? Birico Agora eu quero ir, pô Também Bebida Bebida Bebida, Manito Tua dois aqui pra você, Júlio Já tem Ele dropou? Não Pega dois aqui, então Tienes? Bebida Aqui, ó Pega dois aqui Ice 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 Olha, ele tomou na minha frente É pra falar que ele tem, ué Pronto Aqui, aqui Aqui, mano, aqui, mano Aqui, mano, aqui, mano Arriba, arriba Arriba, arriba, arriba Arriba, arriba Arriba, arriba Arriba Escuta, escuta, mano Nossa, o cara tomou muito, véi Como que não caiu? Hã? Tá naquela pedra? Ele correu pra frente lá Ele tava solo, eu acho Aí, esses caras trocando É outro Outro squad Deu bem lá Arriba, mano Arriba, mano Arriba, arriba Espanhol de milhões Pra você ver, Luiz Aqui é qualidade Aqui é bem lindo Amigo dele lá, pô Amigo dele lá Só vai ele Não é smoke? É Foda que tinha outro Saiu, saiu Na minha frente tem um Tem mais um aqui Tá deitado no chão, mano Capo, capo, capo Cai Dentro ou fora? Fora Nossa, deu tempo, véi O manito pegou Que boeira, mano O manito pegou Esse cara tinha rei é bom Tem um M24 aqui, véi Eu ganhei outro, colocou Eu ganhei outro, colocou Nossa, eu preciso de birico, véi O que é o da minha? Precisa de quê? Ô, gás, mano Birico Pega aqui, pô Eu dopo pra... Não, peguei aqui Nossa, C4 Peguei do C4 Aqui é a bombinha Birico salvou agora, hein Salvou, véi Eu ia cair, mano Sim, sim, mano Nem sei o que ele falou Nem eu Só concordei Eu concordo, manito E aí Eu vejo, dois Eu vejo Marca eles, marca eles Negativo Não vejo Não vejo Não vejo Não vejo, manito Vamos, vamos, vamos Eu fui, eu fui Sim Eu fui Oh, galera, oh, galera Oh, galera Oh, galera Amando Doido, falou Doido Tá errado esse trem aqui, mano Amando, têmo-nos Coitado Coitado Aqui, mano Aqui, aqui, aqui Aqui, aqui, aqui Dois, dois, dois Tem dois caras aqui Nossa, o outro me viu, hein Nossa, fiz a C4 errado Joguei a C4 errado Ih, você vai morrer, Júlio Levante um e... Ruxem Mal sabe ele que você não entende Verdade, Luizu Ah, mano O cara lá no caralho Sozinho, velho Mano, eu fui fazer... Não era pra fazer a C4 Era só pra fazer o barulho só, velho Eu soltei ela sem querer Nossa, velho Vou vazar, mano Olha a hora Olha a hora, mano Cadê o Tenet? Tá aí a Tenet ainda? Tenet? Tenet? Tenet, Tenet Mano, eu vou vazar, velho Já? Aham Vem à noite 25 já, pô Não, eu não matei o Júlio, não Pô, que isso Ele que se matou Imagina É que vocês não viram na outra partida lá O que que ele fez? É ele que se matou Não mate lá, não Será que tem 4 mil pés? Faideira? Ah, eu fechei já, pô Quase, velho Jogar uma, né? Jogar uma Contenente aí, oi Vamos bater também, velho Tardão, velho Vou fechar por hoje, então Hoje foi aí, velho Foi complicada a coisa Beleza Beleza, então falou aí, mano Valeu, mano Valeu Até a próxima Jogatina É, agora ficou boa a Contenente Coitado, Tenet Até a próxima live aí, pessoal Falou Boa noite aí, falou Tô todo bugado hoje, velho Valeu Obrigado, parabéns Eu me sinto muito honrado É, Tenet Valeu, valeu Valeu, valeu Falou, então aí Até a próxima live aí, pessoal Falou Falou, fui Tchau 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 Tchau